Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Você me traga pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais politizada do que a sua, Paquito. É verdade, muito mais. Qual que é o presidente da Noruega? O presidente da Noruega é o Trekovs Inobes. Exato, qual é a capital da Noruega? A capital da Noruega não é alta, né? Não, é onde eu fui lá, não é. É a única cidade que eu conheço na Noruega. Como vai ser a participação do pessoal nessa live? Cara, é o seguinte, para você participar dessa nossa live maravilhosa, você pode mandar aí seu superchat para a gente com a sua pergunta ou com o seu comentário que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê aí as melhores e as melhores perguntas e ou comentários, então capricha bastante. É, às vezes a pessoa pergunta uma coisa que já foi respondida aqui, a gente não vai ler. Manda salve para Osasco, manda salve para não sei aonde. Para Osasco a gente até pensa, mas tipo para Gendira, assim. Não, é, depende, né? Gendira é meio duro, né? Diadema, morei lá, pode ser. Vou falar mal de Diadema. Eu morei lá. São Bernardo também. Já fiz bastante show. Penápolis. Tem que agradecer. Nasci em Penápolis. Tá, Penápolis. Sabe onde fica Penápolis? Sim. É muito interior. Exato. É questão de presente para a gente. Baldua, Aracatuba, é tudo lá mesmo, assim. Então vamos começar? Vamos aí. Bora aqui. Olha aqui, antes de falar com essa dupla, quero falar com vocês, Terráquio, de casa, que a gente está em março já, o mês do consumidor da Insider. E Insider é assim mesmo. Algumas lojas aproveitam o dia do consumidor, outras a semana do consumidor, mas a Insider não, né, Paquito? É o mês inteiro. É o mês inteiro. Como que é mês inteiro em francês? É... Interremesse. O quê? Interremesse. Ah, tá, em italiano. É... Mês inteiro. Em japonês. É... É curtinho, né? É curtinho. Tá certo, então. E o cupom agora é diferente, dá 15% de desconto. É isso mesmo? O gerente ficou louco. 15%, o gerente ficou maluco. Nossa, Inteligência15, então, é nosso cupom. E calma que fica melhor. Somando com os descontos que já estão no site usando o nosso cupom, você pode conseguir um acumulado de até 38% de desconto. Isso mesmo, 38% de desconto em todo o site, inclusive nos lançamentos. Tem lá os packs, né? O Starter Pack, tem o Kit Starter Pack, tem o Kit Detect Shirt, tem cuecas, tem tudo. Então, aproveita que março é a hora certa pra você se esbaldar lá no site. Clique no link da descrição ou aponte o celular pro QR Code na tela. Isso aí, que você já vai automaticamente pra lá com o nosso cupom automaticamente ativado. Então, você não precisa nem ser lembrado do nosso cupom, que ele já vai estar lá. Tem presente pros convidados aqui. Te dando 15% de desconto. Muito obrigada. Dei certo, né, Fabi? Tá, porque uma é pra masculina e outra feminina. Sejam bem-vindos. Como é um programa especial, peço que as pessoas se apresentem. Então, Sérgio, já veio bastante. Vezes você começa por aqui. Se apresente para o pessoal. Dê as suas credenciais. Vamos lá, Vila. Prazer estar contigo de novo, com toda a equipe. Meu nome é César Calejón. Eu sou jornalista por formação. Tenho especialização em relações internacionais pela GV. E sou mestre em mudança social e participação política pela USP. Sou escritor também. E trabalho com mídia também, né? Seus livros? Tenho quatro livros publicados. O mais recente chama Esfarrapados, que saiu pela Editora Record. O selo Civilização Brasileira. E no mais trabalho, sou apresentador do ICL. Participo duas vezes por semana da Galãs Feios. Da ou do? Da Galãs. Eles falam da Galãs? Acho que sim. Acho que sim, feminino. Tá. É, na Galãs Feios. E no mais, estou sempre aí buscando uma tretinha com os Minions de plantão. O senhor é um cara treteiro. Exato. E a gente gosta de... É isso, é isso. Samia, como que é a primeira vez que você vem aqui, tem um problema. As pessoas que vêm aqui têm que me dar presente. Você trouxe meu presente pra colocar no cenário? Eu trouxe um presente que pra mim tem um valor afetivo muito grande, que é um dos sapatinhos que o meu filho usou nos primeiros meses de vida. Pensei que o pessoal ia usar. Ah, vilela, cabe no seu pé. Você é pequenininho, né? Não, mas cabe. Que pra mim tem um valor lindo. Não, eu calço 40. Ah, é só a mão que é pequena. É minha mão que é pequena, olha só. Olha aqui. 16, não vai dar certo. É muito pequena a minha mão. Ó. Obrigado, pô. Tem um valor realmente... Olha, tá muito legal. Depois a gente vai pendurar lá aqui. E Samia, como é a tua primeira vez aqui? Se apresente pro pessoal aqui, ó, pra essa câmera, dê as suas credenciais. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Vilela, eu sou Samia Bonfim, tenho 34 anos, tô no meu segundo mandato como deputada federal pelo pessoal aqui de São Paulo. Antes eu fui vereadora, também aqui na capital, mas eu nasci em Presidente Prudente, por isso eu sei onde é Penápolis. Eu me mudei pra cá, pra São Paulo, aos 17 anos, estudei letras na Universidade de São Paulo, me filei ao pessoal em 2011, mas sempre fui militante de causas, principalmente da causa feminista, e aí eu entrei na política institucional aos 27 anos, e cá estou enfrentando um novo mandato. Não, não me arrependo, assim. É mesmo? É grande, né? É grande. Mas você já se acostumou com ataques, com haters? Já acostumou ou sempre é difícil? Porque eu vejo que você leva a paulada, né? Olha, acho que eu até me acostumei, porque desde o começo eu vivo com isso, assim, de xingamento, ofensa, ataque, ameaças e coisas... Ameaças também. Ameaças graves também, mas aí quando é ameaça, algo sério, a gente encaminha pra justiça, pras autoridades que precisam tocar. Teve uma na última semana, inclusive, que eu não fui a única que recebi, teve outras pessoas, figuras públicas, por conta do tema de Israel e Palestina. Como eu me posiciono muito abertamente, com força em defesa do povo palestino, contra o genocídio em Gaza, teve um... Tipo, ameaça de morte, assim? Ameaça de morte contra mim e contra a comunidade árabe brasileira, dizendo que se a gente estiver reunido em algum lugar, em alguma manifestação em defesa da Palestina, ou árabes reunidos, vai ter um ataque neonazista, era tipo uma assinatura... Tudo bem, essa pessoa talvez não faça isso, mas eu tenho medo de acontecer realmente alguma coisa. Não é alguma coisa que a gente não possa achar que vai acontecer, que a gente tá no Brasil, né, tem que se investigar mesmo essas ameaças. E, assim, nos últimos anos começou a crescer um pouco essa lógica no Brasil, né, de ameaça, mas de ataque propriamente dito, em escolas, né, a gente viu algumas. Isso é uma coisa que não aconteceu. E tem a mesma origem, nas redes sociais, às vezes na deep web, que se organizam e estimulam e... Mas por isso tem que lidar com seriedade quando é sério. Agora, assim, xingamento, ofensa, acho um absurdo, denuncio, mas tem que saber diferenciar aquilo que é grave crime e aquilo que é chacrinha de internet que... E não responde, bloqueia e... É, na maioria das vezes eu faço isso, bloqueio e vou adiante. A não ser que seja, tipo, alguém com importância de influenciar outras pessoas. Aí eu acho que tem... é diferente, tem que ser tratado de uma forma com a responsabilidade que a pessoa merece. Agora, se ali é um perfil fake, eu não sei exatamente de onde veio, aí não vale a pena. Aí você tem que bloquear e seguir a vida mesmo. Você também tem a mesma opinião? Sim, até porque às vezes não dá, né, Vilela? Por exemplo, esse post que você marcou aí, fez collab comigo, tá com 1.200 comentários em duas, três horas. Como é que eu vou gastar energia? Primeiro que não... Porque você vive só pra isso. É, eu não vou ficar lendo 1.200 comentários de gente... Seja pra me elogiar, que é óbvio que é muito mais gostoso, eu não vou ser hipócrita receber elogio do que ataque, mas ainda assim seria impossível, cara. Tem outras coisas pra fazer. Você não vai ficar lendo 1.200 comentários de gente que te xinga ou que te elogia? Não, e eu acho, no fundo, que as pessoas, elas ficam decepcionadas, é se não tem resposta mesmo. Se você responder, ela fica feliz. Fala, nossa, consegui o que eu queria, né? Tem a minha importância, né? Na vida dessa pessoa. Se você ignora, a pessoa fala, putz, não foi dessa vez. Exato. Mas, gente, a gente tem muito assunto pra falar, né? Eu sei que o tema aqui é sobre a possível prisão do Bolsonaro ou não, mas tem um pouco mais atrás também as falas, né, do presidente sobre o conflito Israel-Ramaz-Palestina. Temos aí também Moro, temos o que mais que a gente tava conversando aqui antes, temos... A PEC das igrejas, que acabou de se aprovar. A gente tava conversando. Por qual assunto vocês querem começar? Quer dar o contexto do que tá acontecendo no Brasil? Em que momento que a gente tá, Sam? Fiquem à vontade. Bom, o contexto é bem... É, então, a gente não tem uma semana de tranquilidade, né? Assim, acontece muita coisa, assim, de... A manifestação também, né? E agora, agora, domingo, né? Acho que o contexto atual talvez seria um bom começo. Então vamos lá, vamos lá. Claro, vamos. Tem esse lance, né, desse cerco no Bolsonaro, essa manifestação. Por que que foi convocada essa manifestação? Vocês ficaram impressionados com o número de pessoas ou não achavam que era isso mesmo? As pessoas que estavam lá sabiam por que estavam lá? O que que vocês têm que falar disso? E depois essa possibilidade de prisão dele. Sim, eu vi a convocação dessa manifestação como um gesto até natural e esperado do Bolsonaro. Acho que sim. E de forças? De força, inclusive. Porque eu acho que o bolsonarismo, desde que se constituiu como um movimento, né, de organização de pessoas de extrema direita no Brasil, tendo ele como a principal liderança e referência, sempre ocupou a rua pra demonstrar sua força, sua vontade, sua indignação. E rede social, bem, usando métodos ilegais ou ilegais, mas estão ali, disparando suas mensagens e são organizados. Tem grupos orgânicos mesmo pra isso. Então eu acho que no momento em que ele tá com maior dificuldade política e jurídica, desde o início da carreira política dele, que agora não seria diferente. Eu acho que teve uma diferença, que foi o discurso dele. O Silas Malafaia não, foi o bolsonarismo na sua essência. Não teve papas na língua. Foi golpista, não teve papas na língua e foi muito sincero em atacar o Supremo, reiterar que tem que ter golpe mesmo. Tem gente até que esperava esse tipo de discurso do Bolsonaro e que ficou decepcionado. Pois é, mas você sabe que eu acho que também ele, aquele ditado é louco, mas não rasga dinheiro, ele sabe que ele tá numa situação jurídica difícil. Então qualquer coisa que ele dissesse poderia ser usado contra ele e vai ser usado contra ele. Como de fato aconteceu. Tem alguma coisa que ele falou que vai ser usado, por exemplo? Que foi da minuta do golpe, que é da reunião que ele teve com o Felipe Martins e com outros, enfim, assessores, que era uma minuta que praticamente dava o passo a passo do que deveria ser feito para fechar o regime no Brasil, para não aceitar o resultado eleitoral. Desculpa uma parte, mas não me parece uma coisa muito burra isso? ter uma prova, sim. É, né, mas burrice nunca foi motivo para te isentar de crimes. Sim, sim. É muito burro. Não é? É. Como a gente vê, por exemplo, a Carla Zambelli agora guardando arquivos no celular dela. Sim. É muito burro. É difícil de acreditar que essas pessoas que estão... Exatamente, é difícil de acreditar com... Né? Mas de fato foi feito, né? E eu acho que tem uma aposta na impunidade, assim, do tipo, eu posso fazer tudo, foda-se, eu posso cometer crimes e... O que também é uma burrice, né, Samia, em alguma medida. Então essas coisas são complementares, porque geralmente existe essa abordagem meio que... Que o poder meio que te deixa... Isso. Cara, não vai acontecer nada. Te dá essa sensação... É como se fosse um jogo de soma zero, Vilela. Como se assim... Ou você é muito burro, ou você tinha certeza da tua impunidade. Essas coisas são complementares, não é um jogo de soma zero. Você acreditar que você tá impune sobre todas as coisas caracteriza uma espécie de debilidade, de burrice, aguda, inclusive. Acho que também ficou mal acostumado, porque eles estavam no poder até o ano passado, fizeram o Diabo 4 do país e... Até então, nada efetivamente ocorreu no sentido de punição. Da espionagem, que é gravíssimo. As pessoas foram espionadas com ordem estatal, o cara tá lá no congresso, o Ramagem, que foi o responsável pela polícia na época e pelo órgão. E deve aparecer mais coisa também, né? Ah, acho que vai aparecer. Então assim, diante desse contexto, eu acho que é natural que ele faça uma manifestação, que bote o máximo de peso de rua, peso político que ele puder. O recado que você acha que ele queria passar é, ó, vocês não estão mexendo só comigo, é isso? Acho que é isso. Você tá mexendo com governadores e prefeitos, o governador do estado de São Paulo foi, o prefeito de São Paulo foi, tinham outros governadores, vocês estão mexendo com uma parte da igreja evangélica e com o povo, com gente na rua. Deu uma demonstração de força pra falar, cuidado com quem vocês estão mexendo. Mas ainda que ele tenha conseguido o retrato, a filmagem, o peso político que ele quis dar, eu sinceramente acho que é insuficiente pra mudar a correlação de forças, pra reverter qualquer caminho que a Polícia Federal esteja tomando. É mesmo? Ou pra fazer com que o Alexandre de Moraes fale, ah não, tá bom, esse cara aí tem voto mesmo, tem gente mesmo que gosta dele, então eu não vou mexer. Concorda? Não vou levar de arte. Concordo, e eu acho que até, veja, Vilala, a questão é o seguinte, como eu vejo, tá? Quando você tenta chantagear alguém, que é isso que ele tava tentando fazer aí, Na manifestação que você tá falando? É, ele tá tentando... É, exatamente. Ele tá tentando trucar pra dizer o seguinte, veja como eu estou forte, me concedam um processo de anistia, porque senão eu vou... Ele pediu, inclusive. É, exato. Nominalmente, ele cita esse termo. Porque senão, a gente vai incendiar a república. O que tá posto aí é isso, de muitas maneiras. É, na fala do Malafaia, até de forma aberta. Cara, quando eu tô tentando te chantagear, que é o que tá em jogo aí, esse processo, ele é muito mais eficiente se ele for feito nos bastidores, Vilala. Se eu faço isso na frente da sala inteira, e eu digo, Vilala, você precisa fazer aquilo que eu estou propondo via chantagem, porque se você não fizer, vai dar ruim pra você, é óbvio que você vai se ver compelido a resistir a minha investida. Porque, além de tudo, se você cede... Eu fico na tua mão. E você sai desmoralizado. Então, você imagina como é que fica agora a Polícia Federal, como é que fica o Ministério Público Federal, como é que fica o STF, todo mundo que tá envolvido nessa contenda, se simplesmente as pessoas dizerem, ah, não, de fato, vamos costurar um acordo de anistia aqui, porque o Jair Bolsonaro demonstrou força. Acabou o ordenamento jurídico nacional. Você não tem mais. Por quê? Então, fica comprovado, você pode cometer crimes, e eu sei que pras pessoas que nos assistem nesse momento, ah, mas qual o crime? O crime é tentar subverter o Estado Democrático de Direito no Brasil. Tá tipificado, 359L. Você entende? Não é uma questão vaga e abstrata que eu tirei da minha cabeça porque eu sou do campo progressista. É um crime. É que nem você, bom, então, cara, mas você deu um tiro, não é uma questão opinativa. Eu não posso juntar uma galera, pegar um pessoal com armas e dizer, ah, vamos derrubar o governo. Não posso. Não pode. Você imagina como é que a gente ia sustentar uma república se eu simplesmente pudesse arregimentar quadros, armá-los e dizer, não, eu não respeito a vontade da soberania do voto popular. Se eu pudesse pegar o meu carro, passar no sinal vermelho, atropelar alguém e falar, eu acho que eu tenho que ter o direito... Eu discordo dessa... Exato. Eu discordo de que o sinal vermelho serve para preservar a vida de quem está em cima da faixa. Não, mas você habita uma república. Nessa república, você não tem a prerrogativa de discordar do nosso ordenamento jurídico. É assim que a república funciona. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Eu entendo que tem muita gente me assistindo agora que gosta dele, mas ele cometeu um crime. Mas vamos falar das pessoas que estavam lá. Porque o Lula, se eu não me engano, chamou de golpistas as pessoas que estavam na rua. Vocês acham que... Vocês não acham que lá no meio também tem gente que não está fazendo a menor ideia e só gosta dele? Eu acho que... Tem, né? Tem muita gente assim também, né? Eu acho que essa altura do campeonato, depois do que aconteceu com o país, eu acho que as pessoas que se mobilizam, ou seja, ficam na linha de frente, na defesa do Bolsonaro, estão bastante esclarecidas no cenário. Na linha de frente, com certeza. Mas tem muita gente que vai no embalo também, né? Acho que tem muitos eleitores do Bolsonaro que não necessariamente tinham ímpeto golpista. Ou seja, vai ganhar de qualquer jeito. Perdendo ou ganhando a eleição, tem que seguir no poder. Pode ter uma parcela assim, eu acredito que tem. Mas tem muita gente que titula. Familiares, por exemplo, que votaram no Bolsonaro, falam, não, o Lula ganhou, deixa, acabou, a família da minha mulher lá do interior do Paraná, são bolsonaristas. Os caras nem sabem. Que golpe, eles não sabem em nada. Agora os que se mobilizaram, que estavam ali colocando força, caravana, liderança daquilo, estava muito clarecido do intento, né? E também eu acho que incendiou muito também, foi o discurso do Lula em relação a Israel, pegaram também esse tema, bandeira de Israel e tudo mais, e também foi, acho que também incendiou um pouco também. Tem muita gente que foi por causa disso, eu acho que não? Acho que em alguma medida sim, é evidente que o tema, a pauta Israel serviu pra inflamar as pessoas que ali estavam, mas eu tenho uma reflexão que eu gostaria de dividir com vocês, nesse momento que é o seguinte, eu pensei, eu comecei a estudar a ascensão do bolsonarismo, esse é o nome do meu primeiro livro, como você já sabe, eu já falei isso, aí depois é o Tempestade Perfeita e tal, em 2018, então faz seis anos agora. E a partir de determinado momento, eu comecei a refletir acerca de qual é o cerne do substrato filosófico que anima a proposta bolsonarista, ou seja, se eu tivesse que reduzir isso pra um denominador comum que está presente na mentalidade de todas essas pessoas, qual seria? E a minha conclusão é que é uma visão biologista acerca do desenvolvimento humano, que considera que existem seres humanos que são superiores ou inferiores por natureza, muitas vezes isso não aparece de uma forma tão aberta, então se você pegar toda a mentalidade direitista, não só da extrema direita neofascista nacional, mas da direita liberal, passa por esse pressuposto, Vilela, passa pelo pressuposto de que existem seres humanos que são mais fortes por natureza, ou que são mais fracos por natureza, porque lança um olhar de que o teu desenvolvimento é biológico e ele não é histórico e cultural. Isso resulta no que é a própria meritocracia. Porque veja, se eu tiver que entender... E o direitista que é pobre, que é da periferia também, tem esse pensamento? Não importa, a mentalidade... É? É, a mentalidade... Lógico, porque veja, independentemente de sofrer as agruras do sistema que o oprime, isso não necessariamente se transforma em pensamento crítico. Pensamento crítico, pra exercer atividade parlamentar, pra ser jornalista, pra ser um apresentador, é uma construção específica. Não é algo que você tira do mero sofrimento. Não é algo que porque você sofre, naturalmente isso se converte naquilo que você precisa pra entender o mundo de forma crítica. Então só pra encerrar minha fala nesse ponto, você tem toda uma construção secular agora, e eu poderia te citar pra não ficar muito teórico, senão fica muito chato, mas você tem de Adam Smith, Turgot, William Robertson, John Miller, Lorde Keymes, que são pessoas que tentavam entender o desenvolvimento humano através de uma perspectiva linear, que os seres humanos teriam saído de um processo, por exemplo, de selvageria, pra barbarismo, pra pastoralismo e pra sociedade civilizada, entre aspas. Essa gramática da desigualdade, que resulta numa hierarquia moral, é o cerne do bolsonarismo. E é o cerne do próprio capitalismo que organiza as relações sociais junto à sociedade internacional. Primeiro, segundo e terceiro mundo, já é uma... Isso! Perfeita colocação. Não é por acaso que a gente tem vidas palestinas, de acordo com essa lógica, valem menos do que vidas israelenses, vidas estadunidenses valem mais do que vidas latino-americanas e sul-americanas, vidas na Europa Ocidental valem mais do que na África subsaariana. Isso cria uma gramática da desigualdade que é elitista. Pegue, por exemplo, esse último post que você fez comigo, essa collab, e analise a natureza desses 1.200, 1.300 comentários que lá estão. As agressões são de natureza elitista. É misógina, é gordofóbica, é homofóbica. Entende? Eu, enquanto homem branco e heterossexual, passo relativamente incólume por essas críticas. Os caras me chamam de esquerdista, de que eu sou um alucinado e tal, mas não tem, entende? Não tem nenhum elemento mais elitista. Como eu vejo o que une, por isso que eu fiz todo esse preâmbulo gigante, pra dividir isso com vocês, o que mantém o bolsonarismo tão coeso é essa perspectiva biologista de que existem seres humanos que são mais fortes ou mais fracos por natureza. E isso também compõe o cerne do que é o dogma religioso. O dogma religioso te diz que a mulher tem que ser submissa. A mulher tem que ser submissa. Ser gay é uma doença. E assim sucessivamente. Então são coisas que se somam. E aí dá esse tipo de força que você viu na Paulista semana passada. Tem esse eco. É, seria, não sei, Samia colocou muito bem, mas seria ingênuo, a meu ver, negar que foi um ato grande. 185 mil pessoas não é brincadeira, cara. É um ato expressivo. Tinha força, tinha força. E eu achei muito interessante esse seu ponto de vista sobre o que mobilize e unifica esse bolsonarismo mais difuso, esse elemento da superioridade. E eu não sei se a declaração do Lula mobilizou mais o ato, eu não acho que seja por aí. Eu falei pelas bandeiras de Israel. Mas eu acho que acabou sendo uma junção. Ou seja, vamos defender o que faz Israel. Vamos aproveitar a oportunidade de ter uma mobilização de muitas pessoas que pensam como eu, que são pessoas de extrema direita. Não, teve aquele vídeo famoso, Nadi. Por que você está com o mandeiro de Israel? Porque Israel é cristão. Ah, mas daí... É, não, é... Cara, é... Acabou ser... É normal, acontece. É normal, você vê pessoas meio... Não sabe, né? É, viu no zap e está ali falando isso. Estava falando. Infelizmente, é muito presente ali. Devem ter outra, mas é que essa realmente foi assim... Virou meio. Doeu. Mas é isso, assim, acho que foi uma oportunidade também para eles afirmarem que o que faz Israel, o Estado de Israel, historicamente, mas mais especificamente nesse contexto, Netanyahu, como um dos principais líderes de extrema direita do mundo... Trump está voltando. Trump pode voltar. E lei na Argentina. Então, é demonstrar a força de algo que eles estão comandando indiretamente no outro lado do mundo, né? Assim, que comete contra a população palestina, que é vista como inferior. Isso. Não estou tentando os elementos do racismo. É um apartheid real humano com pessoas que consideram de segunda classe. Eu mencionei o e-mail que eu recebi na última semana. Ele é horrível porque tem declarações claramente racistas. Eu não sou, apesar de ter o nome Sâmia, não sou de ascendência árabe. Eles acharam que supuseram que você era. Talvez, ou por ter defendido a população palestina diante do genocídio, mas era um conteúdo absurdo, que eu não tenho nem coragem de repetir, mas afirmava uma suposta superioridade da raça dos israelenses e, portanto, uma legitimidade do que estavam fazendo. É grave, mas é isso. A extrema direita tem, enfim, elementos históricos que explicam a ascensão e hoje no mundo também tem aspectos conjunturais que explicam. E tem esse termo do gado, que tanto usam para Lula quanto para Bolsonaro, que é esse pessoal que simplesmente segue o líder, o cara sem... De forma cega. Exatamente. E falam muito isso dessa manifestação e tal, de a galera ir sem... Por que você está indo? Tem um... A galera sabia por que estava indo? Era pela democracia? Era para salvar ele? Por que o pessoal estava indo? Cara, eu te diria que, veja, você pode seguir o Lula, você pode seguir o Bolsonaro, você pode seguir quem quer que seja, contanto que você pense criticamente a respeito daquela filosofia sociopolítica, e você entenda o que está em jogo ali. Quando eu sigo o progressismo, eu entendo quais são as minhas pautas. Eu luto por emancipação popular, eu luto para dar voz para a classe trabalhadora, eu luto pelo feminismo, as minhas pautas estão claras. O problema é que, a meu ver pelo menos, boa parte, se você pegar todos esses líderes de extrema direita no mundo, eu poderia citar 30, eu poderia dizer, Orbán na Hungria, Duda na Polônia, Milene na Argentina, Trump nos Estados Unidos, Duterte, O problema é que esses caras têm uma pauta, e quando eles vão encontrar essa pauta, o pessoal fala, ah tá, ele mudou, não continua a mesma coisa, né? O problema é que a pauta deles acaba sendo camuflada por uma proposta, que invariavelmente lida com o pânico moral. Eles não podem avançar aquilo que eles de fato pretendem de fato, eles não podem enxergar o que, fazer o que a Samia faz. Uma cortina de fumaça. É, veja, por que que, por exemplo, a Samia enfrenta tanta resistência? Porque ela é muito combativa, e ela se articula de uma maneira a dizer, a gente luta por isso, isso e isso. É clara e direta. É. Se a extrema direita for fazer isso, esses caras vão dizer o quê? A gente luta pra agudizar a exploração via um modelo neoliberal que quer arrancar o teu couro. O homem tem que ganhar mais mesmo que mulher. Isso. Não pode dizer isso diretamente. É, eles não podem fazer isso dessa forma. Então, cria-se um pânico moral de kit gay, de mamadeira de piroca, de banheiro unissex, de pauta de aborto, de família tradicional. Exato. Porque isso tem adesão com boa parte da nossa população nacional, em virtude do nosso desenvolvimento, do legado histórico e cultural, que conforma a nossa república. Por que que eu disse pra vocês, por exemplo, que o sério da questão aí é entender o desenvolvimento humano através de um prisma biologista? Porque quando você entende que o vilela não é o vilela porque existe toda uma carga genética que te organizou nesse sentido, é óbvio que a tua biologia tá aí. É óbvio que você precisa dormir de seis a oito horas por dia, você precisa fazer necessidade fisiológica, você precisa tomar água e você tem necessidade de algum contato e afeto humano. Essa é a tua biologia. Agora, tudo que se constrói a partir disso, principalmente no que diz respeito à inclinação política, e aonde você estaciona a tua régua dentro do escopo político, isso é uma construção histórica e cultural, vilela. Uma vez que você entende que isso funciona assim pro teu indivíduo, você pode extrapolar e entender que isso também funciona assim pra formação da tua nação. Então, a República Federativa do Brasil se organiza, ela não surge do nada, ela se organiza com base no que foi o legado histórico e cultural do Brasil colônia e do Brasil império, e de todo um modelo escravista que organizava o modelo de sociabilidade e o funcionamento da nação naquele sentido, você entende? Não é por acaso que o nosso povo é machista, racista, homofóbico, e não é por acaso que o bolsonarismo se vale desse expediente pra angariar capital político nessa direção. E por que que eu, pelo menos, tenho essa noção, essa impressão de que existe a direita, e dentro da direita o bolsonarismo, ele briga mais com o resto da direita do que com a esquerda hoje em dia? É o medo de perder esse protagonismo? Não sei se vocês têm essa visão também. Eu acho que depois de uma crise política profunda que teve no Brasil, no contexto da Lava Jato, de questionamento dos partidos da ordem que se revezavam no poder, teve, enfim, as ruas começaram a ganhar mais peso na definição política no Brasil. E esse setor da extrema direita se organizou e se articulou, inclusive com essas outras lideranças internacionais, pegou a inteligência de disparo, por exemplo, de mensagens em massa, do WhatsApp, operação de robôs nas redes sociais, enfim. Construiu um exército, disputou opinião pública, um exército literal, né, nas Forças Armadas, mas um exército civil também, e acabou tomando a dianteira de um sentimento que era de uma direita mais difusa, assim, no Brasil. Ah, voto no cara... Quais eram as figuras da direita antes da ascensão? É, então, era uma coisa difusa. Veja, o Lula disputou contra o Alckmin, né, em relação, disputou contra o José Serra, eram essas as figuras, mas aí eu acho que foi se agudizando. A ascensão de crise social, econômica, também gerou uma crise política, né, então uma liderança como ele acabou ganhando força. Mas não foi só a capacidade de discurso. Teve grana, dinheiro de fora, teve tecnologia, teve legalidade. Teve o cenário externo também. O cenário externo, claro, o próprio Trump nos Estados Unidos ajuda, né, auxiliou nesse processo. E aí é isso, acho que talvez responder como a direita no Brasil e como a saída... Mas vocês em nenhum momento acharam que o Bolsonaro estava morto, vocês sabiam que existia o Bolsonaro. Não, não, não. E eu vejo todos os dias, você vê lá no Congresso, eles são a maior bancada, o PL, né, estão presentes nas comissões. 99, né, Sam? São 99, são estridentes. Isso assim, isso porque tem outros que são bolsonaristas, que se elegeram com o capitão, mas que estão em outras legendas, estão ali no PP, estão no União Brasil, estão no Republicanos, então eles têm uma força grande. A extrema-direita, ela domina o debate, muitas vezes, no Congresso Nacional. Porque eles são muitos, estão ali com força, com dinheiro. E foi uma junção na última eleição, né? Teve a figura do Bolsonaro com força, que é inegável, enfim, não estamos aqui para discordar do óbvio. Teve o dinheiro do orçamento secreto, que eram aquelas emendas, para além daquela regulamentada pela lei, que ia parar na base eleitoral do cara, que votasse a favor daquilo que o governo passado queria, junto com um fundão eleitoral bilionário. Então, assim, o cara tinha liderança política de extrema-direita, tinha dinheiro entregando obra, entregando coisa na sua cidade, e tinha muita grana para fazer campanha. Eles cresceram, cresceram com força, estão ali, e tem muito do fisiologismo histórico no Brasil. Tem cara ali que fala que foi Bolsonaro, 22, etc. Não necessariamente ele é Bolsonaro. Ele foi Bolsonaro assim, como ele pode ser Lula agora, como pode ser outro depois. Como o Ricardo Nunes, por exemplo, que não tem nada a ver com bolsonismo e colônia. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Ricardo Nunes especificamente. Porque eu achei tão... Eu achei que ele nem ia na manifestação. É, eu acho que ele ia, sim. Ele precisava ir, porque está muito claro que o Lula é apoiador do Boulos, vai estar na campanha dele, tem uma força grande, progressista no Brasil, que está disposta a encampar a campanha do Boulos, que está hoje, ao menos, em primeiro lugar nas pesquisas. E está muito bem, é o favorito. Todo mundo fala, nossa, Boulos vai governar São Paulo. Que novidade boa, importante para o Brasil como um todo. Porque o que acontece aqui tem impacto no Brasil inteiro. E o Nunes, ele não pode ficar desapadrinhado num cenário em que ele já está fora... Senão ele não vence. Para onde vão os votos? Ele não é um cara conhecido, né? Ele é um defeito grande, né? Um prefeito da cidade de São Paulo. Você perguntar na rua, ninguém sabe. Pois é, e ao contrário disso, o Boulos é um deputado com desempenho excepcional, é um nome muito famoso. Para bem ou para mal, todo mundo tem uma opinião sobre ele. Perfeitamente. E tem o Lula como um cabo eleitoral importantíssimo, o Haddad e tantas outras figuras. Ele precisa do Bolsonaro para ter algum impacto grande, precisa do PL, que tem o maior fundo eleitoral do Brasil, por ter a maior bancada. E ele precisa angariar esses votos para ele de algum modo. Então, ele era um pouco refendinho naquele ato. Se ele não fosse, ele não ia ter o apoio do Bolsonaro. Tipo, quem está comigo, quem não está. Era essa chantagem interna também. E o Tarcísio também. Com as lideranças políticas. Exato. O Tarcísio porque se elegeu por causa do Bolsonaro, né? Governador do Estado. Mas, o que eu falei que eu não tenho minhas dúvidas, eu fui vereadora por dois anos em São Paulo, só convivia ele. Ele era vereador também. Eu conheci o Ricardo Nunes, quando eu ainda nem era vereadora, eu era uma ativista, militante, feminista, que eu participei de uma manifestação na Câmara, contra uma homenagem para um padre de extrema-direita que estava comemorando que no plano municipal de educação tinha sido excluído o termo gênero e sexualidade. Esse padre é um dos que foram presos na operação da Polícia Federal na semana retrasada. E quem é que estava fazendo uma homenagem a esse padre? O então vereador Ricardo Nunes, na época. Eu estou dizendo isso porque se você for buscar a origem política dele, ele sempre se organizou em setores mais conservadores, da igreja católica, da igreja evangélica, só que ele é fisiológico, ele é ali na Zona Sul, tem lá os esquemas dele com creche conveniada, ele se cacifou como boa parte dos vereadores de São Paulo se cacifam, mas ele tem ali um núcleo duro de organização em torno dele, já com origem nessa turma mais conservadora. Por isso que eu tenho minhas dúvidas. Claro, ele não se consolidou como um bolsonarista, não precisou do Bolsonaro para se tornar vice-prefeito, depois prefeito. Mas ele tem afinidades ideológicas, inegavelmente. Vamos lá, você tem Boulos em primeiro, ele em segundo, e a Tabata está em terceiro? Terceiro. E depois vem o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, exato. Engraçado, porque a Tabata tira um pouco de voto do Boulos ou não, não tem nada a ver, vocês acham que é um caminho... É um público... Eu vejo a Tabata como centro-esquerda. Talvez ela diga que não, aí eu não sei. Ela vai vir aqui e a gente pergunta. Pergunta. E o Kim, o centro-direita? Eu classificaria o Kim Kataguiri como direita. Direita e direita. É, como direitista beirando o bolsonarismo ali. Mas o Ricardo Nunes não é porque ele está com o Bolsonaro que você colocaria extrema-direita também. Não, o Ricardo... Cara, veja, eu poderia te dar uma resposta no sentido... Você sabe que eu quero que o Boulos seja eleito. Eu nunca fiz questão de esconder. Inclusive, vamos adiantar, você vai estar com ele aqui no programa. Eu sempre vou trazer um candidato à prefeitura e um co-host aqui para conduzir o papo. Então, já estamos marcando. Então, sabemos disso. Então, assim, me interessa desidratar a candidatura do Ricardo Nunes, sendo honesto, porque eu acho que ele não fez nada por São Paulo. Eu acho que o MDB é um partido absolutamente fisiológico. Eu quero ver uma nova liderança governando a cidade. Agora, eu não colocaria o Ricardo Nunes como um bolsonarista de carteirinha. Agora, ele foi no ato. Ele foi no ato. Ele se fez presente. Ele colocou a camisetinha amarela. É difícil negar que ele está se colocando como bolsonarista. Entende? De repente vai ser cobrado... Ele aceitou o personagem. É, no mínimo ele aceitou o personagem. No mínimo. E aí tem todas essas relações que Samia está se alientando aqui que eu desconhecia. Então, eu também estou aprendendo isso com vocês no ar aqui. O que eu... Cara, eu acho complicado porque, veja... É um paradoxo para o Ricardo Nunes, cara. É um paradoxo. Se ele não vai nesse ato... Se eu estivesse organizando a campanha dele, seria muito difícil isso. Cara, se você não vai, isso é muito ruim. Agora, se você vai, também é muito ruim. Porque na capital, o progressismo é muito forte. Se você estivesse na situação do Tarcísio, que não tem eleição esse ano... E tem eleição, e tem eleição... Já ganhou, só vai ter que passar por essa prova daqui a dois anos. Conta com todo o reacionarismo do interior do Estado. Isso é outra coisa. Na capital, o progressismo é muito forte. Então, a Toclo ganhou aqui em São Paulo. Exatamente. Ganhou no Estado, mas ganhou. Ganhou em São Paulo. O Haddad sempre foi muito bem aqui também. Então, assim, ele vai pagar caro por ter subido nesse trio elétrico aí, na micareta golpista. O Ricardo Nunes vai pagar caro. Agora, se ele não fosse, ele também pagaria. Entende? É, eu concordo. Extremamente difícil pra ele. Eu acho que não tinha alternativa também. É. Agora, o Boulos, cara, como eu vejo... Samia é do mesmo partido e tal. E eu já tive essa conversa em outros lugares. Não vai ser fácil. Isso não vai ser uma eleição fácil. Todas essas estruturas... Existe um feudo direitista em São Paulo. E o Boulos tá muito bem auxiliado por gente que eu conheço e que entende do riscado. Mas ainda assim, na hora do vamos ver, vai ser difícil, cara. Vai ser bem difícil. Mas a escolha da Marta foi boa também. Me parece ótima. Porque ela tem uma boa lembrança entre os eleitores. E porque você precisa do apoio do Partido dos Trabalhadores. E por mais que o Lula esteja disposto a fazê-lo, o partido não ia te dar o apoio do nada. A política não funciona assim, Vilela. Não só a política, como a vida, não só a política institucional. Nada é de graça, cara. Existem acordos, sabe? Pra manter a conversa num nível mais realista e sofisticado. De que o cara vai... Porque a causa... É óbvio que existem causas. Isso. Mas tem sempre um quê de pragmatismo a determinar essas relações. E aí... Por que a tua colocação é muito boa? Se você pegar o Boulos, deve estar com 34%. Eu não sei como é que estão as últimas pesquisas. Mas o que vem em seguida é muito ruim. Entendeu? Pra ele. Porque vai se somar aí Ricardo Nunes... Você tá falando do possível segundo turno dos dois. Ah, tá. O Kim... Quem vota no Kim? Que o Kim tenha 9%? Automaticamente é Ricardo Nunes. Eu tenho visto nas redes sociais, por incrível que pareça, de Cogos e companhia que preferem votar no Boulos do que no Kim, você acredita? Acho pouco provável. Sério? Vocês não estão acompanhando? Não, o Paulo Cogos pode ser porque o... Mas você não acha que vem... Acho que o bolsonarismo não vem, né? Pro Boulos. Uma parte dele. Eu acho pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Eu não sei que seja um voto menos, assim, alinhado ideologicamente. Um bolsonarista, se é que ainda existe, mas solto, perdido. O Tudy tá com os números aí. O Boulos tá com 32%, o Nunes tá com 28%. Então, isso é apertado, cara. É, né? Entendeu? Então, eu faria o movimento, e boa parte da esquerda odeia quando eu digo isso, tem que negociar com a Tabata, tem que conversar com a Tabata. Claro que tem. Não tem jeito, cara. Ah, mas a Tabata é Fundação Lehmann, ela é neoliberal, ela vota contra a classe trabalhadora. Tudo isso é fato, eu reconheço isso, cara. Agora, a política é a arte de construir consenso, Vila. Ela, se eu pudesse determinar uma chapa que me interessa, entendeu? Se eu pudesse colocar quem você quisesse, você não precisa negociar, cara. Então, eu não sei, como a boa parte da esquerda odeia esse raciocínio, mas no fim do dia, por um segundo turno, como eu vejo, Boulos vai ter que conversar com a Tabata Amaral. Não vai ter jeito. Vamos para o assunto do podcast, sobre a prisão do Bolsonaro. Que pé que a gente está, por que ele pode ser preso? Bom, tem a lei do Estado Democrático de Direito, que foi, ironicamente, sancionada pelo próprio Bolsonaro. Ela veio substituindo a Lei de Segurança Nacional, que era o entulho da ditadura aqui. Absurdo. Métodos de tortura, de perseguição, precisava ser varrido. Foi estabelecida uma nova lei. Nessa lei, ela é bem explícita em dizer que uma tentativa de golpe de Estado pode ser caracterizado como crime. Enfim, tem lá as penas possíveis de detenção, etc. Mas, para além disso, em se tratando de uma trama que tem uma série de agentes que articularam, tem outros crimes que se sucedem, como formação de quadrilha, por exemplo, utilização, às vezes, do aparato público, para tentar conseguir um ganho político, econômico, de forma ilegal. Então, eu não sou jurista, né? Eu sou formada em letras, ainda que atue no parlamento, com leis, etc. Não é a minha área. Mas, legalmente, e uma série de juristas afirmam isso, há muitos indícios e probabilidade. Aliás, elementos materiais que podem levá-lo à prisão. Mas, para além disso, acho que tem um aspecto político que conta muito. Ah, Sam, mas você está dizendo, então, que a prisão do Bolsonaro pode ser política. E eu sou parte da visão de que todo acontecimento, inclusive em que envolvem prisões, tem um elemento político que justifica. Lógico, lógico. A história recente do Brasil, inclusive, ela é feita disso, assim. Lava chato. A campanha do Lula, a gente estava falando muito disso, ela envolveu uma aliança ampla. Foi uma frente ampla, democrática, acima de tudo. Você viu, foi de Tebet, Alckmin, que em outro momento disputou. Porque foi muito disputado. Apertadíssimo, né? Claro que poderia ter sido menos apertado se a Polícia Rodoviária Federal não tivesse impedido pessoas de votarem em alguns estados do Nordeste. Se a Zambelli não tivesse feito aquilo também. Aquela tentativa de assassinato no meio da rua, de um jornalista, enfim, tudo isso. Se ele não tivesse usado a Caixa Econômica Federal para dar benefício de forma indevida. Se ele não tivesse conduzido o maior estelionato da história. Não tivesse usado a máquina pública para fazer propaganda para ele em época de campanha. Orçamento secreto, você falando? Não. O Bolsonaro conduziu o maior estelionato eleitoral da história da República. Ele utilizou a máquina pública dois, três meses antes da eleição para, de forma indevida. E o STF só não cancelou isso porque você imagina o escândalo que seria. É a beira da eleição. Ele utilizou a coisa pública. E é isso que eu peço que os bolsonaristas que nos assistam nesse momento ponderem, sabe? Que não é papo de esquerdista alucinado. Porque você vê os comentários, é de chorar, Vilela. Os ataques é que, é só te xingando. Não endereça o ponto que está sendo discutido em hipótese alguma. O refuta. É, só fica te xingando. Então preste atenção. O que o Bolsonaro fez foi utilizar recurso público para dois meses antes da eleição inflar o que era o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil na época. Ele utilizou recurso público para dar dinheiro para caminhoneiro e taxista. Ele utilizou toda sorte de subterfúgios. Mas isso para caminhoneiro e taxista em forma de? Grana, subsídio. Foi subsídio por conta dos impactos econômicos da Covid-19. Mas aí ele privilegiou alguns setores da economia porque havia o que tinha mais alinhamento ideológico. O que o Bolsonaro pode fazer isso? Nem de longe. Isso caracteriza uma série de irregularidades. O STF deveria ter agido na ocasião. Não agiu, a meu ver, porque isso seria morder a isca. Ah, tá. Você imagina o quanto impopular o STF se tornaria se você diz olha, eu quis dar benefício para toda a massa trabalhadora e o STF não deixa. Agora, dois, três meses antes da eleição, considerando o que o Paulo Guedes fez em quatro anos no sentido de massacrar a classe trabalhadora, no sentido do que já tinha sido feito antes pelo governo Temer em termos de precarização, em termos de avançar todo tipo de medida draconiana neoliberal, agora, dois meses antes da eleição, você quer agradar a massa trabalhadora. Muito bem, isso foi feito. Ainda assim, ele percebeu que vai dar ruim e ele começa a utilizar o Silvinei Vazquez para mobilizar a Polícia Rodoviária Federal, pasme, Vilela, para dificultar a chegada dos eleitores nordestinos à urna. Então como é que alguém que apoia o Bolsonaro ainda pode olhar e falar Ah, não, isso aí é papo de esquerdista. Que parada é essa, compadre? O cara queria impedir que as pessoas votassem em Vilela. O Silvinei Vazquez está puxando o cano até hoje por causa disso, mano. Mas isso não pesa na provável prisão nenhuma dessas coisas. Não, o que está em pauta aqui é a tentativa dele de subverter a democracia brasileira, de derrubar a república. E o que aconteceu em Brasília. O 8 de janeiro como o 8 de janeiro, como o 8 de janeiro, como o 8 de janeiro. O resultado final, o último ato. Mas ele está sendo julgado pelos atos antidemocráticos. E aí, só para dizer, veja, por isso que eu peço que as pessoas se atenham, esquece que eu sou progressista. Esquece que eu leio Karl Marx, Engels, que eu voto no Lula por um minuto. E procura pesquisar o que eu vou colocar aqui para vocês como fato, para você ver se eu sou um esquerdista maluco, ou se tudo isso existe. Existe um artigo, que é o 359L, que te diz, a tentativa de golpe de Estado é passível de punição. É um crime tipificado. Ah, mas é a minha opinião. Não, não é a tua opinião. Você não pode sair na rua, pegar uma arma e dar um tiro na cara de alguém e falar, ah, é porque é a minha opinião. Então, a tentativa de golpe é crime. Se provar que ele tentou o golpe, prisão. Aí você sabe o que acontece? E agora que tal... Para passar para a Sama, você sabe o que acontece? O cara fica quatro anos falando que era isso que ele queria fazer. Quatro anos. Quatro anos. No dia 21 de... Perdão, no dia 7 de setembro de 2021, ele lota a Paulista e diz, esse presidente não mais acata... Abre e fecha aspas. Não mais acatará o que o ministro do Supremo Tribunal Federal determinar. O STF é a última instância do nosso ordenamento jurídico. Isso significa... É um contrapeso. É, entre... Mas a questão não é nem essa. Isso significa que você está dizendo o seguinte, eu, Vilela, não respeito mais a regra vigente nessa república. Você imagina o peso que isso tem, se você é presidente da república. Ele diz que ele iria dar... O filho dele diz que basta um soldado e um cabo para fechar o STF. Você imagina se o Lulinha... Como é que a galera bolsonarista que nos assiste nesse momento... Se o Lulinha falasse, basta um cabo e um soldado para fechar a última instância do ordenamento jurídico nacional. Ah, tudo isso não basta. Sabe o que acontece? Encontraram minuta golpista. Ah, mas a minuta golpista não basta. Não foi isso. Não é isso que quer dizer. Porra, velho. Qual é a defesa dele em relação a essa minuta? O que ele fala? Ele fala que é um documento inócuo, que não servia para nada, que é uma bobagem que estava ali à toa. Você, enquanto presidente da república, o Valdemar tinha uma, o Anderson Torres, que era o seu ministro, tinha uma. Todo mundo tinha uma. Mas era uma besteira que não servia para nada. Aí os bolsonaristas, não, mas isso aí não caracteriza nada. Aí os caras acham um vídeo, Vilela, os caras acham um vídeo do cara combinando o golpe, do cara falando, a gente tem que dar o golpe antes da eleição, porque se der depois da eleição, babou. E os caras continuam falando que, ah, não, mas isso aí não quer dizer nada. Bom, então está provado que para vocês nada quer dizer nada. O cara poderia dar o golpe e se tornar um ditador, que vocês iam dizer que não tem golpe. Teve um momento de virada nessa história toda, que eu acho que foi muito importante, que foi a delação do Mauro Cid, porque a delação por si só não configura uma prova imediatamente para que a pessoa possa ser presa. Tem que seguir uma investigação depois. Mas ela dá indícios e aí a polícia federal, no caso, foi atrás demais. E aí pegou prova no celular do Mauro Cid, de diálogo que ele teve com os assessores do Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro, dados a respeito de generais e comandantes de alta patente das Forças Armadas, que fariam a operação que estava prevista na minuta, que estavam executando e articulando os elementos que apareceram no vídeo dessa reunião que ficou nacionalmente conhecida. Então, como que a Polícia Federal está trabalhando? Foram uma sucessão de fatos, articulações, reuniões, generais, os acampamentos golpistas na porta dos quartéis, como parte do processo que culminou no 8 de janeiro. Então, por mais que ele diga, eu não tenho nada a ver, já disseram várias coisas. Primeiro, disseram que eram esquerdistas que estavam querendo atrapalhar a vida do Bolsonaro. Se fosse isso, não pedia anistia. Depois ele pede anistia. Pera aí, se é esquerdista, ele quer mais aprender mesmo. Então, assim, não cole, é óbvio que não. Ali tinham pessoas que saíram direto do QG, que estavam questionando as eleições do Lula. Isso aí só acredita... Ah, e quem acredita em tudo? Acredita que Israel é cristão, etc. Eu não posso fazer mais nada. Mas, então, a partir desse desdobramento, tá aí a materialidade. O que dizem, né, assim, juristas, etc., de que precisa, claro, de muito elemento, muita prova, porque tem um aspecto político. Você não pode prender o Bolsonaro no momento que tem ali uma fragilidade ou muita possibilidade de questionamento. Porque, como eu disse, tem força política, tem governador, tem prefeito, tem gente na rua, ainda tem gente nas Forças Armadas, que começou pela primeira vez na história do Brasil, tem investigação e punição contra eles. Mas a fato é que ainda não avançou ao ponto de constrangê-los na caserna, de dizer, ó, o papel de vocês não é fazer mais uma vez um golpe de Estado como vocês foram protagonistas em 64. Ainda não aconteceu essa etapa. Torço pra que aconteça. Eu acho que tem condições de acontecer. Porque existe uma ampla força democrática na sociedade brasileira que repudia e que tá encorajada a não passar o pano pro que aconteceu. E por isso que ele foi um discurso muito cuidadoso, diferente do que ele costuma fazer, ainda que tenha deixado de escapar o tema da minuta golpista, porque daí tem... Ups! Ups! Aconteceu, criou prova contra si. Mas ele foi cuidadoso no sentido de não endossar uma lógica golpista, porque ele quer tentar com isso, nessa queda de braço, escapar da força jurídica que tá contra ele. Sabe por que esse ponto é muito bom, cara? Toda... Se você conversar com um jurista tradicional, ortodoxo, ele vai te dizer que a justiça é cega. O que que quer dizer que a justiça é cega? Que ela se aplica de forma isonômica a absolutamente todo mundo. Todos somos sujeitos do mesmo ordenamento jurídico. Então, se você cometer um crime, vilela, você vai ser julgado como qualquer outra figura que eventualmente cometa o mesmo crime. Isso não poderia ser mais falacioso. Não é verdade. Como sujeito desse ordenamento jurídico, existe uma dimensão política que se aplica. Ou seja, dependendo de quem você é, dependendo da tua condição socioeconômica, principalmente, dependendo do respaldo político e apoio político que você tem, existe um sem número de fatores que se aplicam aí, entende, vilela? Nesse caso, por que a fala da Samia é brilhante? Tem dois casos aí, dois aspectos centrais a serem ponderados no caso da prisão do Bolsonaro. O aspecto jurídico e o aspecto político. O aspecto jurídico não poderia ser mais amplamente robusto, vilela. Já é? Já é. Em termos de provas, em termos de delação, em termos de triangular o que o Mauro Ciro disse com dados do Palácio do Planalto, em termos de minuta golpista, em termos de confissão em vídeo, a área jurídica está absolutamente resolvida. Não poderia ser mais farto do que é. E a parte política? Robusto. A parte política é onde a coisa complica. Porque ele teve 58 milhões de votos há 16, 18 meses. Ele é uma figura muito popular, ele é uma figura que tem um apoio político inegável, seria loucura da minha parte enquanto analista, apesar de eu desprezar o Jair Bolsonaro, apesar de eu achar ele uma figura nojenta, que fez muito mal para a nossa república. Não existe outra figura que tenha feito tanto mal para a república brasileira quanto esse tal de Jair Bolsonaro. Agora, enquanto analista, eu preciso olhar para a materialidade factual do que está posto. Ele tem muita força. E essa força é, sim, o respaldo no qual ele aposta para evitar a prisão. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Ele vai ser preso. O Jair Bolsonaro vai ser preso. Tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte. É fazer um exercício de... Não sei se dá para se basear em o que a gente sabe e um pouco de o que vocês acham que poderia ser. Por que não houve o golpe? Por que não foi para frente? E o segundo é, se ele for preso, o que pode acontecer na sociedade, politicamente e tudo mais? Por que não aconteceu o golpe? Por que não... O que aconteceu nesse meio de campo se estava sendo engendrado? Por que não aconteceu? Algumas hipóteses, né? Alguns dizem que comandantes significativos das Forças Armadas não encamparam isso no ano passado, antes do Lula sumir, mesmo antes mesmo do processo eleitoral, não encamparam até as últimas consequências a linha e a articulação golpista. Para além disso, eu acho que é o aspecto social, social e político. Se constituiu ali uma frente ampla que dava condições para não autorizar uma ruptura democrática. Porque, claro, essas figuras dentro das Forças Armadas eram importantes, porque elas eram quem, na prática, poderia botar tropa, literalmente, na rua. Mas, do lado de cá, tinha também políticos, lideranças, uma força social grande que repudiaria essa saída. E aí teve a segunda etapa, que foi o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma tentativa frágil. Queriam, inclusive, que o Lula acionasse o exército a partir da Lei de Segurança Nacional, a partir do que aconteceu. Não fez, não mordeu a isca, inclusive foi divulgado. O papel é que a própria Janja teve um comentário numa reunião a respeito disso. A LGO é roubada. Porque daí você dá o que eles querem. Eles querem que você abra a mão do teu poder sobre a República Brasileira e passe para os milíquios. E ali dentro, o que que tem? Tem pessoas que, inclusive, estavam muitíssimo aliadas e operando todo esse processo golpista. Acho que foram esses dois diferentes momentos que acabaram não culminando. Mas me dizem, você acha que ainda há um risco de golpe no Brasil? Eu acho que o golpismo, como um intuito, um projeto que eles têm para o Brasil, segue vivo, forte, inclusive dentro das Forças Armadas. Sempre espreita, né, Sam? Sempre espreita. E assim, depois do que aconteceu na ditadura civil militar, que não houve, de fato, uma punição para os torturadores, para os golpistas, para os assassinos. Enquanto essa ferida seguir aberta no Brasil, o golpismo, principalmente da caserna, vai seguir tendo força, a ideologia, a condição de organizar e tá aí. A história acaba ganhando contornos semelhantes novamente. Mas não há correlação de forças a partir daquilo que se estabeleceu como um novo marco no Brasil, a partir da eleição de Lula, para que o discurso golpista tenha concretude. Mas, para que isso aconteça, precisa ter punição. Porque daí, se houver a anistia, que foi o principal pedido dele, acontece o que o colegião disse perfeitamente. Olha, vai ter uma desmoralização de todas as forças políticas e judiciais que sabem que precisa ter punição para os golpistas e eles vão se sentir muito mais empoderados para se rearticular. Aí tem Milene na Argentina, Trump pode voltar nos Estados Unidos, Netanyahu lá fazendo um genocídio que ninguém tá conseguindo parar. parlamentar pra caramba, gente no meio jurídico. Aí a coisa segue com força, por isso que vocês estão em caça angria, né? É, e eu acrescentaria aí, concordo com absolutamente tudo que a Sâmia coloca, e eu acrescentaria o seguinte, em setembro de 2021, acontece aquele ato gigante na Paulista, ele esboça o golpe. Ali ele apresenta o cartão de visitas do golpe. Ele diz, olha, se eu perder, nós vamos tomar a força. O que acontece em seguida, de novo, caros bolsonaristas que nos assistem, pesquisem isso que eu estou propondo, independentemente de quem esteja dizendo. Tem uma senhora que chama Laura J. J. Richardson. Laura J. Richardson. Essa mulher é a primeira comandante do comando sul do exército dos Estados Unidos. Veja que curioso, Vilela, um mês depois que acontece isso no Brasil, que ele esboça esse golpe e diz, tudo bem, a gente vai dar o golpe, eu não respeito o que diz o Alexandre de Moraes, eu não respeito o que diz a Corte Constitucional Brasileira, que é a última instância do nosso ordenamento jurídico, portanto eu não respeito mais a organização republicana que hoje está aposta. Um mês depois, curiosamente, a senhora Laura J. Richardson, em novembro de 2021, vem para o Brasil, sabe com quem ela se encontra? O Braga Neto. E ela se encontra com o Braga Neto, e é óbvio que ambos negam que não é isso que foi tratado. E o que foi dito nessa reunião é, não tentem o golpe, porque nessa ocasião não vai ter operação Brother Sam como teve em 1964. Vai ter respaldo dos Estados Unidos. É, não vai ter. Porque era o governo Biden, porque o contexto não, de acordo com o pragmatismo estadunidense naquela ocasião, isso não era interessante. E hoje em dia é muito mais difícil também, é muito mais difícil sustentar um golpe em qualquer região das Américas, quiçá na segunda maior democracia das Américas, que é o Brasil. Então, o governo Bolsonaro civil e os seus eventuais asseclas das Forças Armadas, principalmente da Marinha, que sempre teve uma inclinação um pouco mais golpista, desde o Penaboto, desde do episódio do Tamandaré, ali na década de 50 já, enfim, quando Getúlio morre, Café Filho assume, enfim, eu precisaria de três horas de podcast. Mas já sempre teve uma inclinação golpista um pouco maior do que os quadros do Exército. O Penaboto, não por acaso, o Garnier, nessa ocasião, diz que não bateria a continência para o Lula, que ele não faria isso e tal, inclusive está enfrentando as consequências agora da verve golpista. De muitas maneiras, esse foi um papel, um aspecto preponderante, entende? Porque o Comando Sul dos Estados Unidos disse explicitamente, não deem o golpe. A senhora Laura J. Richardson se reuniu com o Braga Neto e, a meu ver, o objetivo princípio dessa reunião era dizer... Eles não serão respaldados, né? Isso. E aí não tem como. E oito de janeiro? Por que aconteceu? Por que deixaram acontecer? Por que fizeram isso? Era para ter um outro rastro de pólvora e daí vira outra coisa? Eles acharam que daí ia virar... Porque me parece uma coisa totalmente sem sentido, assim, se for organizado... Eu acho que é resultado de uma frustração gigante. O cara ficou pedindo golpe quatro anos, né? Você não pode simplesmente dizer, ah, não teve golpe, vai para casa dormir. Essas pessoas estão enfurecidas. Elas estão frustradas. O Lula é um ladrão. O Lula é um quadrilheiro, cachaceiro, entendeu? E essa coisa vai se formando ali que uma hora vai dar vazão. Tem uma convicção de que as urnas foram fraudadas. A mesma urna que elegeu o Bolsonaro só foi fraudada agora. Mas o que eu estou falando é que teve uma organização. Não foi totalmente... Que é a menor dúvida. Eles tentaram explodir uma bomba perto do aeroporto que é uma área federal. A meu ver, qual que era o objetivo primário? Criar um caos social. Tentar jogar ônibus em chamas de cima de ponte ali no Distrito Federal. Tentar causar um rebu absurdo para então chamar o 142. Para então determinar que, olha, a coisa não tem condição. A gente vai assumir com mão de ferro. Forma uma junta militar e chama outras eleições daqui a seis meses quando o país estiver minimamente pacificado. A meu ver, era isso que está em jogo. E foi isso que eles tentaram fazer. Criar um descontrole para jogar isca para chamar GLO. Aí o Lula abriria a mão dos seus poderes. Porque precisa de uma intervenção militar na prática para dar ordem e controle. E aí entregar a chave naqueles que querem tomar o cofre. Aí não aconteceria o descontrole. Agora, você sabe o que é louco? Só para terminar, perdão. Você argumenta com todo esse tipo de propriedade, dando nomes, dados e não sei o quê. E você vai lendo os comentários e vai ter muita gente falando esses esquerdistas doidos. Sabe por quê, Vilela? O que é duro da extrema direita nacional... Que teoria estúpida, que decadência. Entendeu? Meu Deus, onde saiu isso? Entendeu? Leia esses comentários e aí... Blá, blá, blá. É, porque é esse tipo de reação. O cara não endereça o mérito do que eu estou propondo. Ele simplesmente xinga e agride. Então, todos os nomes que eu dei, todas as questões, não valem nada. São teorias estúpidas que não fazem o menor sentido. Entende? Você sabe o que é duro, cara? O bolsonarismo... A característica central do bolsonarismo é reduzir a complexidade do debate. Então, se eu vou falar de política... Veja o quanto isso é complicado. Eu vou ter que te explicar categorias políticas, socioeconômicas, sociopolíticas. Eu vou ter que te explicar a diferença entre política econômica e política fiscal. Perdão? E política monetária. Eu vou ter que te explicar uma série de categorias científicas que dão um trabalho do caraca, Vilela. Você tem que estudar. Você tem que ler. Se você vai para o bolsonarismo, ele utiliza categorias teológicas. Ele te diz que a esquerda é contra os valores de Deus. Ele utiliza o pânico moral. Ele diz que a esquerda quer colocar a tua filha para usar o banheiro com um homem. Entende? A extrema direita faz isso o tempo todo. Reduz a complexidade do debate. O resultado é isso que você vê aí. Os direitistas sempre utilizam... É mimimi. É blá blá blá. Esse esquerdista é um esquerdista alucinado. É tudo reduzido a complexidade. Eles não veem a complexidade do jogo sociopolítico de uma forma mais ampla, porque se submetem a uma filosofia sociopolítica absolutamente restritiva, cara. Vamos para a segunda pergunta. Bolsonaro é preso. O que acontece com o país? Eu não acho que os bolsonaristas vão aceitar de barato. Vai ter uma... Acho que pode ter alguma resposta política e alguma espécie de convulsão. Não é preso. Exatamente. Eu acho que as lideranças e as estruturas que eles dominam vão tentar responder. Mas quando o movimento da prisão do Bolsonaro for efetivado, por isso que tem que ter um cálculo político também do momento adequado para não ser um movimento atabalhoado, tem que ser com condições inclusive de desmontar toda a rede empresarial que financia e possibilita que essas pessoas se organizem, que participem de manifestações, que façam esse comando de disparo em massa, em rede social, em grupos de WhatsApp, ou seja, um cerco jurídico mesmo em torno daqueles que dão condições de sobrevivência para o Bolsonaro. O que eu quero dizer? Vai ter, claro, indignação, revolta, pode ter gente que vai querer fazer coisa aventureira, salvar o meu grande ídolo, o meu grande líder. Mas não vai haver condições jurídicas e políticas, porque não há condição de alterar com a relação de forças esse curto prazo para que se reverta uma prisão do Bolsonaro. E claro, vai ter bons advogados que vão estar instruindo ele, que vão tentar relaxar a prisão o máximo possível. Eu acho até interessante umas discussões que a gente está tendo no Congresso agora, que foi aprovado no Senado, vai voltar para a Câmara o tema da saidinha. Eles querem acabar com as saidinhas. E o que a gente contra-argumento é que daqui a pouco o Bolsonaro vai ser preso. Tem uma série de golpistas que foram presos, que estavam envolvidos no 8 de janeiro, e vocês querem impossibilitá-los de visitar os seus familiares no Natal, no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Isso vai recair, inclusive, contra os criminosos que eles defendem, os criminosos que tentaram dar esse golpe de Estado. Mas aqui foi só um parêntese, porque também mostra um pouco das contradições em que eles são sufocados. Ele iria ser preso hoje, porque o Lula ficou em Curitiba, né? Tem alguma... Não, eu não acho que esteja nesse ponto aí, isso ainda deve demorar alguns meses. Você falou do momento político, né? É. E eu acho que assim, que tanto a Polícia Federal, o STF, o Ministério Público estão sendo ultra cuidadosos, porque entendem a complexidade do que está em jogo aí. Uma coisa é prender o César, né? Outra coisa é prender um cara que teve 58 milhões de votos, a despeito do quão robusto seja a materialidade que contra ele pesa. Que é o caso do Jair Bolsonaro. Não é pouca coisa que tem, cara. Eu sei que as pessoas gostam dele, eu sei que ele tem um público cativo, mas o cara cometeu uma série de crimes e deixou rastro de todas as ordens. Não é pouca coisa. Não tem como ele se safar, sabe? Não tem como. Cara... Nenhum acordo. Não, não é que assim... Ah, mas foi o Mauro Cid que falou, porque o Mauro Cid é um delator que está querendo salvar a própria pele. Não, mas existem provas materiais com base naquilo que foi alferido... Mas vamos para a teoria de conspiração, de que não é bom para o PT que ele seja preso porque transformaria ele no marketing. Você também não iria para isso. Não, o PT não tem nada a ver com isso. Nada. Não, nem PT, nem PSOL, nem nenhum partido político. Isso é uma questão que está tramitando na seara jurídica. E mesmo a tentativa de transformá-lo em mártir, eu acho que independe da prisão dele. Já colocam ele, os bolsonaristas mais fanáticos, como um suposto injustiçado, um líder que está sendo perseguido. Aliás, o discurso dele na Paulista foi nesse sentido, né? Foi nesse ponto. E ele cínico, né? Tem que ter amnistia para os que estavam no 8 de janeiro. Claro, porque se você não considera aquilo um crime, ele vai tentar reduzir a própria pena, a própria culpa no cartório. Não estava defendendo os que estavam ali invadindo o Congresso Nacional. Ele estava se defendendo. Mas é isso. Ele pode, juridicamente, conseguir condições de prisão que não seja do pobre negro da periferia, que fica ali enfiado na masmorra, que ninguém vê para o resto da vida. Agora, prisão, condenação jurídica, uma hora isso vai acabar acontecendo, porque é muita materialidade, né? É, eu acho. Eu acho que ele vai ser preso. E a tua pergunta é muito boa. O que deve acontecer a partir daí? Deve se inflamar. Eu não consigo imaginar, não. Não, deve se inflamar o país. Seguramente. É, então, mas eu não sei a que ponto de explodir coisa, de... Não, não acho. Cara, veja, ir numa micareta golpista vestido com a camisa da seleção brasileira e com a bandeira de Israel falar besteira e groselha é uma coisa. Se colocar contra a justiça brasileira é outra. As implicações são fortes. E o 8 de setembro, ou de janeiro, perdão, exerce um efeito pedagógico. Porque muita gente viu o que aconteceu ali. Muita gente sabe que pegou ali décadas de cadeia. E gente que jogou a vida fora por tentar atacar o nosso... Tem essa... Isso vai desincentivar muita gente. De algum modo até o Bolsonaro entendeu. Por que ele pisou no freio, no discurso? É... Não é o belo Bolsonaro que a gente conhece. Porque ele sabe que a coisa está feia por causa dele, né? Então, assim, micareta golpista é uma coisa. Agora, promover atos de terror ou tentar qualquer coisa de forma mais efetiva é outra. Eu não acho que isso vai acontecer. Agora, as pessoas podem e devem se mobilizar. Ah, uma liderança política que eu respeito foi presa e eu quero organizar uma manifestação. Muito bem. Faça isso. E na porta da... Pode. O Lula teve. O Lula teve a vigília dele, que ficou lá quinhentos e tantos dias. Querem organizar uma vigília para defender o mito de vocês? Faça isso. Em relação ao exército também, nenhuma movimentação. Não, acho pouco provável, cara. Esse momento já passou. Porque se isso fosse acontecer, teria acontecido quando o Bolsonaro era o chefe do Executivo Nacional. Isso não vai acontecer agora. Pela primeira vez, os militares estão sendo emparedados. Teve militar preso, teve busca e apreensão na casa de gente graúda. Eu acho que isso é um recado importante, assim, para entender o limite também que eles podem tentar, né? Tem um limite, inclusive, para eles. Deixa eu ver com o Tuti aí alguma pergunta do pessoal do chat. Tuti. Ó, vamos lá. O Leonati Vando perguntou, será que é uma boa ideia movimentos de esquerda ir às ruas com manifestações para a prisão do Bolsonaro? Ah, é porque se falou isso de fazer alguma coisa para medir força. Vamos mostrar também a nossa força, né? Isso não poderia atrapalhar e reforçar a narrativa de perseguição a Bolsonaro? O que vocês acham? Você sabe o que é MMA, né? MMA, você sabe? A luta, sim. Você já entrevistou lutadores aqui, o Anderson, tá? Claro, claro. Você imagina que no MMA, uma das principais características do MMA, Vilela, é entender... Eu vou lutar com o Vilela. O Vilela é um faixa preta de jiu-jitsu. Eu sou um striker. Boxeador. Eu vou tentar te levar para o chão. Você acha que eu quero ir para o chão com você, velho? Vem a pau. Entendeu? Nesse momento, eu não tenho a... Ah, porque o Cedar tá com medo. Não se trata de medo, se trata de não ser estúpido. É óbvio que o bolsonarismo está compelido a agir por um senso de urgência. Que a esquerda, porque hoje está no poder... Não tem. A despeito de estar no poder via uma frente ampla. Ok. Mas a esquerda tá no poder. O Lula é a figura mais densa da esquerda e é o presidente da república. A esquerda não tem esse mesmo nível de mobilização que a extrema direita tem, porque tá vendo a sua principal liderança ter que responder pelos crimes que cometeu. Então nós vamos disputar isso? Você quer ir para o chão com um cara que luta jiu-jitsu? Por que a gente faria isso nesse momento dessa forma? Sabe, acho que a primeira vez eu vou discordar... Mas é muito pouco do Cesar. Não, por favor. Aqui a gente pode discordar sem ter a incivilidade que a gente costuma ver nos outros lugares. Não, porque eu acho que, claro, a convocação de uma mobilização pedindo a prisão de Bolsonaro muito dificilmente seria a mesma força, impacto, que teve a mobilização da anistia, que eles convocaram, porque de fato o desespero tá na mão deles, não a nós. Nós, de certa forma, estamos ganhando, pelo menos por enquanto, e não vejo perspectiva de mudança aqui no curto prazo, ao que não, vai mudar a correlação de forças, Bolsonaro vai se livrar, os caras vão tomar o poder, vão dar o golpe, não parece factível essa hipótese. Mas eu acho que também é importante que mostre que há respaldo popular pra exigência da prisão do Bolsonaro. Senão pode parecer que o povo tá na rua e tal, e quando... É, ou seja, a linha pela prisão do Bolsonaro é só do Supremo, é só o Xandão que quer, é uma operação do andar de cima, uma grande articulação que tá querendo botá-lo na cadeia. Não, tem povo, tem rua, tem gente que apoia, que respalda. Evidente, corre o risco de não ter a mesma força e a mesma fotografia, porque nós temos menos a perder no cenário do que eles. A urgência tá na mão deles e não na nossa. Mas manifestações populares que digam, esse sujeito tem que ir pra cadeia sim pelos crimes que cometeu com outro país, ainda que possam ser menores, mais esparramadas, uma localizada, outra localizada ali, pra dizer que tem eco social e popular que exigem a prisão dele também, sabe? Faz sentido, faz sentido esse argumento. Mas sabe o que me preocupa, Samir, debatendo de forma aberta, pra não parecer que a gente tá levantando a bola pro outro cortar. Sim, claro. Me preocupa que o ordenamento jurídico, ele não tem que funcionar de acordo com o clamor popular, você entende? Não tem que ser, tipo assim, ah, e tem muita gente torcendo e apoiando a prisão do próprio Vilela, então, de fato, isso... Eu vou prender pra cá, eu vou prender pra lá. É. Como se fosse um plebiscito. Não, de muitas maneiras, veja, existe um ordenamento jurídico determinado, cara. Existem regras, existe toda uma fundamentação jurídica que organiza o funcionamento da república. Se você cometer um crime, você tem que pagar. Pode ter que... Ninguém queira a sua prisão, ou o país inteiro queira a sua prisão, se você for inocente, você vai ser inocentado. Você vai ter direito à presunção de inocência, você vai ter direito... Tudo aquilo que garante o Estado Democrático de direito. Presunção de inocência, acesso ao contraditório, direito ao contraditório, direito à ampla defesa, tudo isso te vai ser garantido. Agora, se resta comprovado que você é culpado, você vai ser preso. Pode vir o Papa demandando que você não seja, que você vai ser preso. Se a recíproca também tem que ser verdadeira. Se você é inocente, o país inteiro pode demandar a tua cadeia que você não deve ser preso. Agora, o que eu estou colocando aqui seria o cenário ideal. É óbvio que o que a Samia está colocando faz sentido, porque o mundo real funciona muito mais parecido com o que ela está colocando. É óbvio que se você tem grandes massas demandando a prisão de alguém, isso altera o... Facilita o lado político que você falou. Isso, é óbvio. É óbvio. Mas me preocupa, porque isso também vai dar elementos para a extrema-direita dizer, olha, os caras estão se organizando para pedir a prisão do cara. Se o cara é culpado, para que vocês precisam organizar massas para pedir a prisão desse cara? Deixa o trâmite jurídico correr como ele deve. Não tem que partir do político se envolver nisso. Isso é uma questão jurídica, como eu vejo, pelo menos. Mas eu entendo o argumento que a Samia está pleiteando aí, faz sentido. Fala, Tuti. Ó, vamos lá. A Fernanda perguntou aqui, os erros do Bolsonaro são comparáveis ao do Lula, porque só ele merece ser preso e não o Lula. Quer responder, Samia? É que a gente está comparando coisas que são incomparáveis, assim, totalmente. A gente está discutindo o Bolsonaro como alguém que tentou dar um golpe de Estado e que ao longo da sua carreira política fez discursos e atuou para alimentar milícias à extrema-direita, que quando assumiu o poder aparelhou a estrutura pública para perseguir adversários, para colocar escuta, inclusive, de autoridades que dirá de pessoas comuns que não estão nos estados de poder. Quaisquer erros que possam ser imputados ao Lula não passam por nenhuma articulação, nenhuma trama que tinha como objetivo dar um golpe de Estado no país, ou fechar o regime, ou uma perpetuação no poder que passe por cima da vontade popular. O Lula, ou o PT, quando perdeu eleições que disputou, nunca foi para organizar milico, ou para organizar empresário, liderança política, para dizer, está errado, vamos aqui, a gente mesmo invadiu o Congresso, porque o poder sou eu. Então, não tem um grau de comparação entre alguém que faz esse tipo de articulação com erros políticos, ou uma atividade que não signifique contra a vontade popular, entende? Entendi. E isso, para nos ater, a só o que está sendo posto nesse caso do inquérito dos atos antidemocráticos. Nem vou falar de Covid, nem vou falar que o Jair Bolsonaro negou a vacina, que ele disse que vacina daria AIDS, tudo isso são falas que estão colocadas. Porque vai ter gente dizendo, não, o cara inventou isso. Nem vou me estender para além do que está sendo proposto aí. Agora, se você colocar aí, ah, não, porque a lava jato. O problema é que, quando você conversa com bolsonaristas, existe um ímpeto negacionista brutal, porque você vai dizer, sim, mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imparcialidade daquele processo, reconheceu a imparcialidade do juiz que estava conduzindo aquele processo, do promotor público que estava conduzindo aquele processo. Você o entrevistou aqui, o Dallagnol. Sim. Alguns dias antes, eu te disse, o Dallagnol foi instrumentalizado pelos estadunidenses. Ele aprendeu todos esses métodos da lava jato lá. E tem um procurador que chama Kenneth Blanco, que assume em juízo sendo gravado. A gente tem uma colaboração direta com o que é ilegal, com esses procuradores brasileiros, e isso fortalece as nossas estratégias no solo brasileiro. E aí eu te disse tudo isso. Você fez a pergunta para ele cinco dias depois, ele disse, é isso aí mesmo, Vilela. Um processo de colaboração muito forte, a gente aprendeu essas estratégias nos Estados Unidos. Então tudo isso é inacreditável que as pessoas ainda, é golpe, é golpe, é mimimi, conta falácia, não sei o que é isso. Eles confessaram isso dessa maneira, Vilela. Está posto, entende? Então assim, o STF reconheceu que foi um processo tocado de uma maneira arbitrária, parcial, que violou os direitos do Lula naquela ocasião e decretou a nulidade do processo, trazendo toda sorte de complicações, inclusive considerando multas e... Nossa, um diabo que foi feito com base nisso. Agora, você vai conversar com os bolsonaristas, não vai te dizer, ah, está vendo, é o STF. É óbvio, porque vocês perderam a eleição e não querem reconhecer, cara. Aí, nada que seja que vá contra a tua perspectiva serve. Porque o cara vai confessar o golpe, o STF vai dizer que não sei o quê, o outro vai dizer que não sei o quê, aparece minuto, aparece gravação, o cara planejando o golpe. E nada disso importa, tudo isso é falacioso e é mito e eu te amo, Jair Bolsonaro. Entende? Aí, vamos fazer um recorte dessa fala dele aí. Por favor, eu te amo, Jair Bolsonaro, por favor, faça um recorte disso, Fecha aspas. Nossa! Eu também te amo, César, muito obrigado pelo seu apoio, tá ok? Não, ele ia falando esse negócio de amar o outro macho não é comendo. É o negócio de amar, o outro macho. Manda aí, Paquito, substitui o Tucci aí. Ó, vamos lá, agora eu tenho que achar onde que o Tucci separou as perguntas aqui, mas acho que eu achei, vamos lá. A Fernanda perguntou aqui... Não, já foi, já foi. Qual que não foi aqui, Tucci, me explica. Essa aqui, né? Tá bom, então vamos lá. Você tá bem, Tucci? Oi? Tá bem? Tô. Ah, tá. Pior é impossível, vamos lá. A galera perguntou se o Bolsonaro, sendo preso, pode por acaso abrir a porteira para uma operação bem maior. uma operação golpista bem maior? Não, eu acho que investigar mais gente, mais pessoas relacionadas. sem dúvida, eu acho que tem que ser isso mesmo, assim, porque... Acho que ele, depois dele... É, a intentona golpista, claro que tinha ele como principal líder político, uma figura de massas que reúne milhões, que foi pro segundo turno, que já presidiu o país, etc. Mas não se concretiza somente com a vontade de um indivíduo, né? Precisou de uma articulação muito mais ampla e muito mais profunda, que envolve gente graúda das forças armadas, empresário com muito dinheiro, envolve lideranças de igrejas, sobretudo de igrejas evangélicas, como Silas Malafaia, que estava, né, na manifestação na Avenida Paulista, e, claro, são etapas, né, as operações da polícia e a linha de inquérito. Vê, na primeira, prendeu alguns assessores, fez busca e apreensão na casa de militares, já colocou o bode na sala pro próprio Bolsonaro, que percebeu o cenário, foi pra Paulista. mas eu acho que está tendo uma escalada de importância e de um cerco mesmo, sabe, jurídico, dessas lideranças responsáveis pela tentativa de golpe. Então, precisa, inclusive, né, pra não ter ponta solta ir pra outras lideranças que vão pra além do próprio Jair Bolsonaro, porque essas pessoas que deram as condições e que seguem alimentando o golpe são tão responsáveis quanto é. Claro, quem detinha o poder, que era o principal chefe da república que dava o comando pra aparelhar a máquina, tem que ser punido de acordo com a estatura que ele ocupava. Perfeito. Mas não dá pra negar que pra botar as pessoas na frente do QG tinha dinheiro, era carne, churrasco, era festa, era gente que tinha que trabalhar mais, aparentemente aquelas pessoas não, porque estavam ali, quem sustentava tudo aquilo, quem que financiou tudo aquilo, quem financiou os ônibus pra irem pra Brasília, já identificaram alguns, né, empresário do ramo do transporte, empresário de logística, gente do agro, que não é à toa que o agro, né, ganhou tanto dinheiro com as ilegalidades cometidas, exato, nessa operação. Então, precisa ser, né, precisa que outras lideranças sejam atingidas. E eu vou falar do Silas Malafaia, por que ele tava lá, por que ele tá tão envolvido nisso, e o que se tá se votando em relação às igrejas evangélicas, né, vamos agora nesse assunto. Cara, essa ponderação tua é muito boa, veja, o bolsonarismo surge com o que a gente convencionou chamar de teologia da prosperidade, né, né, o pentecostal. Isso, eu nem gosto tanto de estigmatizar uma única, entende? Porque, eu honestamente tomo algum cuidado, o Inteligência é a maior podcast do país hoje, você tem um canhão de mídia, e eu não acho que a ideia é estigmatizar uma religião ou uma doutrina de forma específica. então, quando eu falo, qual que é a minha crítica? A minha crítica é com o dogma religioso no cerne da organização sociopolítica do país. Não é com cristão, não é com... Espírita. Espírita, com o candomblé, com o que quer que seja. Qualquer propósito... Agora, a gente sabe muito bem quem exerce essa função com maior... Força. É, exato. Então, só pra deixar isso claro, que assim, a minha reserva não é com absolutamente nenhuma doutrina ou com nenhuma religião. É com o dogma religioso como forma primária de organização social. Principalmente essa da prosperidade. Isso, a teologia da prosperidade. Evoluiu pra teologia da dominação. E eu vou chegar lá... Cult evangélico também. Isso. Sobretudo. Amplas parcelas de cristãs também. Mas, cara, o que tá em jogo aí... Por que que é muito complicado? Boa parte dessa galera que nos assiste... Aqui a gente tem esquerda, a gente tem direita, a gente tem centro. Como eu falei, você é hoje o maior podcast do país. Então, tem de tudo assistindo. O que que me preocupa é que, cara, uma parcela gigante da galera que apoia o Bolsonaro e o bolsonarismo não tem a menor ideia do que eles estão apoiando, Vilela. Não tem a menor ideia que o Brasil tá caminhando pra se tornar uma espécie de teocracia miliciana. É, você já falou aqui da outra vez, isso é assustador. Por quê? Da junção... Aliás, a gente vai fazer um programa sobre isso, da junção de milícia com essas igrejas lá no Rio. Tá acontecendo bastante. Por que que você acha isso? Porque isso tá em... É um plano... Quem que tá tocando isso? Porque me parece... Alguém pode falar também que é uma teoria da conspiração, concorda? Sempre pode. É, tá vendo uma coisa que não vai acontecer. Sim, mas existem dados materiais, por exemplo, de... Eu posso falar nome ou vai dar problema pra você? Não, pode falar. A Igreja Universal do Reino de Deus. Tá. Dona da Record. É. Já começa daí. Então já tem uma mídia hegemônica de comunicação e tá sistematicamente promovendo a adesão de policiais militares nos seus cultos, Vilela. Como assim? Policiais militares fardados que vai... Fardados? É, fardado. Você teve uma liderança que eu não vou lembrar o nome agora do Distrito Federal que foi afastado ontem porque estava organizando o comparecimento das suas tropas a cultos evangélicos na Igreja Universal. Tem todo um trabalho. Pesquisem o trabalho, por exemplo, do Gilberto Nascimento, do The Intercept. Ele trabalha com essa temática. Leiam a Fé e o Fuzil do Bruno Paes Manso. Leiam a República das Milícias do Bruno Paes Manso. Veja em que em algumas regiões do Rio de Janeiro o poder público não entra mais, Vilela. Se você vai construir o que quer que seja, você precisa negociar com a milícia. Então existe uma ascensão miliciana e existe uma ascensão do dogma religioso que não surge com o bolsonarismo, dialeticamente dá força para que o bolsonarismo ascenda, mas nesse processo também se catalisa para deixar de ser uma teologia da prosperidade para virar uma teologia da dominação. Daí a fala que você vê da Michele Bolsonaro assumindo abertamente que a gente vai misturar religião e política sim. É conto de aia. Daí a tua provocação é muito interessante porque o Silas Malafaia já de olho conto de aia um livro distópico no futuro nos Estados Unidos onde a religião ela dita muita coisa e tudo. É o organizador primário da vida social. O que quer que seja feito tem que ser justificado através de categorias teológicas. Então você imagina para as mulheres que me assistem nesse momento e que são bolsonaristas se daqui a 10, 15, 20, 30 anos isso se consolida em definitivo a gente vai falar de direito reprodutivo e você tem que se submeter ao dogma religioso do que quer um pastor que quando você vai casar te diz na igreja que você tem que ser submissa ao teu marido. Você imagina a comunidade LGBTQIA+, que infelizmente tem parcelas que apoia o próprio bolsonarismo submetido ao dogma religioso que te diz que você é doente porque você é gay e você é inferior por natureza. Tem muita gente que apoia o bolsonarista vira ela perdão pelo meu francês mas que não entende um caralho do que está em jogo aí velho. Que não entende nada do que eles estão apoiando e eles apoiam porque eles cresceram num contexto familiar que era altamente antipetista. Eles cresceram num contexto familiar no qual pai e mãe disseram que o Lula é o diabo encarnado na terra. Entende? O Silas Malafaia ele não fez isso porque ele é o bom bolsonarista. Ele fez isso porque ele já está de olho no espólio do próprio bolsonarismo. É? É. Ele já está de olho no sentido... Mas é porque ele está na frente? Porque ele é a principal voz? Porque ele se vê como uma figura apta a assumir o controle dessa teocracia miliciana. Você sabe que pegar esse último trecho da fala do César de a disputa do espólio bolsonarista eu acho que já antevendo a prisão do Bolsonaro mas efetivamente a sua inelegibilidade porque ainda que isso não aconteça num breve e curto período de tempo ele na próxima eleição não pode ser candidato a presidente e nem na seguinte quem é que vai disputar esses tantos milhões de votos do Bolsonaro? E aí tem uma guerra interna entre eles a Michele se postula como essa figura o Nicolas o Tarcísio e por que não uma liderança evangélica puro sangue? se não como candidato ou vice é porque não alguém que tenha um peso político muito importante que você não dá pra você não contar com o apoio dele mas o Silas é esse cara? ele tem esse peso? o Silas ele tem alguns parlamentares no Congresso Nacional o principal deles é do Rio de Janeiro o nome dele é Sostenes Cavalcante ele é uma figura meio centrão assim aquela figura que dialoga com todo mundo mas está ali articulando e operando essa política conservadora fundamentalista é sempre aquele que vai botar qualquer vírgula em qualquer projeto que alguma deputada que se reivindica feminista apresenta ali na Câmara porque fala de gênero porque isso né está contra a minha moral supostamente defensora de um modelo tradicional de família então eles já operam na política brasileira tem gente em diversas casas de poder tem alguns prefeitos etc eu vejo alguns desses grupos religiosos e concordo não é uma generalização ainda mais não é uma ofensa contra a fé de ninguém contra as crenças de ninguém mas tem alguns falsos messias que se utilizam desse poder que é o diálogo com multidões que procuram uma palavra espiritual que estão ali movidas pela fé mas que fazem disso verdadeiros conglomerados econômicos e conglomerados de poder e que inclusive estão em operação nesse momento que tem a ver com a PEC que a gente mencionou o que é essa PEC eu acho que é um dos maiores absurdos tem muito absurdo que é aprovado no congresso já vi de tudo ali a gente já viu de tudo mas eu vejo essa como um crime contra o país a gente faz uma discussão muito profunda sobre o tema da reforma tributária necessária que o Brasil precisa enfrentar as desigualdades hoje quem é pobre quem é classe média proporcionalmente paga mais imposto do que quem é rico porque recai principalmente sobre o consumo então tudo que ele consome uma água luz tem imposto agora quem tem muita renda e muito patrimônio é subtaxado então acaba tendo mais privilégio tributário e aí as igrejas já tem imunidade tributária na sua atividade fim ou seja um templo não paga imposto não paga IPTU por exemplo não paga? porque está ali funcionando para professar fé então não é uma atividade em tese uma atividade econômica não está ali para lucrar não é um negócio um centro também tem essa isenção um centro um centro de umbano um centro espírita eles tem mais dificuldade para conseguir para conseguir comprovar o acesso ao CNPJ a regulamentação o reconhecimento como um templo religioso é mais difícil para ser religiões de matriz afro do que uma universal da vida você falou que em televisão tem inclusive o jornal de maior tiragem impressa no Brasil que é a Folha Universal então esse tipo de imunidade já existe qual é a novidade jurídica que eles estão querendo escrever na Constituição Federal que é muito mais difícil de alterar você precisa de dois terços do Congresso muitas etapas de votação comissão especial que foi aprovada essa semana imunidade tributária inclusive nas atividades indiretas como assim atividade indireta? aquilo que não é necessariamente para o culto para a profecia religiosa é uma reforma uma obra aluguel gráfica porque não tem muitas igrejas cujo CNPJ tem ali embutido universidade editora tudo isso eles querem que não precise pagar imposto e como é que isso aconteceria? através da política do cashback que é a devolução em conta corrente da igreja então veja no momento que a gente precisa discutir justiça tributária no país você está criando um privilégio tributário para um setor por qual motivo? por que eles não tem que pagar imposto quando rodam um jornal? por que não tem que pagar conta de luz? por que não tem que pagar conta de água como qualquer outro cidadão ou cidadã brasileira? eles não pagam a gente está pagando por eles exatamente porque a máquina pública segue funcionando através da contribuição coletiva de impostos e aí é o lobby uma pressão jurídica não acho que seja indissociado a presença e a força do Malafaia por exemplo nessa manifestação com esse lobby essa tentativa de avançar com um projeto como esse ainda que o principal articulador seja o Crivella que é da Igreja Universal que já foi prefeito no Rio de Janeiro todas as demais principalmente as grandes as muito robustas as que são verdadeiros conglomerados econômicos seriam as principais beneficiadas então acho que para alincar os temas a presença dele dizer que o futuro da direita no Brasil depende da figura dele também é parte dessa pressão para que toda lei no Brasil necessariamente os beneficie os contemple nada pode ser aprovado no Congresso Nacional se não passar pelo crivo deles agora por exemplo mês de março vai ser um mês de votação de projetos voltados para os direitos das mulheres eles tem vários assessores que vão ali na reunião da bancada feminina para dizer esse não passa porque esse tem gênero esse não passa porque eu acho que você está querendo dizer que isso é aborto é assim o nível de censura e de poder que eles tentam implementar com qualquer tema no Congresso Nacional que é gravíssimo a gente ficou meses debatendo a impossibilidade do casamento homoafetivo casamento igualitário no Brasil que é uma decisão da justiça que autoriza porque porque eles quiseram obviamente é inconstitucional é ilegal mas eles impuseram que esse tinha que ser um tema ao longo de tantos problemas no Brasil e a gente ficou ali meses foi aprovado na comissão ainda que possa ser derrubado na justiça por isso que eu achei muito bom trazer especialistas para debater esse tema porque isso está relacionado com crime organizado relacionado com milícias com o poder e agora eles querem ter privilégio de tributário na constituição mais do que já tem entende como surge isso que eu estou propondo de teocracia miliciana na prática e aí eu separei por exemplo dois comentários para ver como é que isso não vou falar o nome para não expor a pessoa mas o cara diz o seguinte depois de tudo que a gente falou ele diz teoria da prosperidade é o caralho o comentário do cara é esse teoria da prosperidade é o caralho e em seguida o cara fala quem tem Cristo não precisa de Bolsonaro aí é um cristão que não que não é bolsonarista pelo que entendi não é isso? sim pouco importa mas você entende como toda a complexidade do que está sendo proposto cara a gente falou um bilhão de coisas você tem uma parlamentar que é uma deputada que atua na Câmara Federal não tem ninguém mandando uma única pergunta no sentido de que a gente queria saber isso vamos colocar aqui não sei o que é tipo assim o caraca ou vocês são esquerdistas alucinados ainda que ok vamos assumir a gente é esquerdista alucinado beleza a gente ama o Lula tudo esquerdista alucinado mas papai Lully é se você tem questões se vocês estão tão seguros da vossa postura argumente tem alguma pergunta boa aí Paquito cara até que tem eu não senti muita muita empolgação até que tem vai vamos lá vamos lá tem uma pergunta bem provocativa e tem outras duas mais normais qual vocês querem primeiro aí ó o César que provocativa então vamos lá ó o Johnny Silva mandou aqui Kalejão e Samia visto que nosso Brasil está voando economicamente na visão de vocês em quanto tempo seremos uma democracia assim igual Cuba ou Venezuela que irônica é mas tudo bem até aí vale de fato qual é o nome dele? esse aqui é o Johnny Silva é Johnny veja esse teu argumento é absurdamente utilizado pela direita não só pela direita bolsonarista como pela direita vai virar uma Venezuela vai virar Venezuela vai virar Cuba o PT vai quebrar o Brasil sabe o que aconteceu? o PIB cresceu 3% agora sabe o que acontece? o Estadão dá na capa que isso é ruim porque pode disparar um processo inflacionário você entende? então é esse tipo de argumento cara é pauta moral o tempo todo e pânico moral o tempo todo Vilela é esse tipo de coisa vai virar Venezuela vai virar Cuba ao invés de olhar com propriedade para o país que a gente quer construir ou para as questões que são efetivamente pertinentes para o nosso desenvolvimento a gente tem saiu agora o censo 2022 cara dezenas de milhões de brasileiros que não tem acesso a água potável que não tem acesso a saneamento é tão absurdo a saneamento básico que não tem acesso a escola a infraestrutura minimamente de qualidade tem que São Paulo o melhor do primeiro mundo e tem isso no Brasil e o nível do nosso debate é esse vai virar Cuba vai virar Venezuela porque você é um militonto de esquerda que quer botar a minha filha para utilizar o banheiro com macho você entende o problema? o debate fica reduzido a nada entendeu? o quanto fundo é o buraco que a gente está porque a direita vai se valer desse expediente o tempo todo porque eles sabem que é mais fácil angariar capital político assim em Vilela é muito mais fácil ao invés de ficar fazer um post desse vai ter muito mais compartilhamento do que um seu ao invés de estudar categorias científicas ao invés de ter que estudar economia política geopolítica global ciências sociais e o Caraca você se vale de um expediente teológico como faz o Nicolas Ferreira por exemplo cita um salmo cita um verso cita um peruca exato fala em nome de Deus e cá estamos e as pessoas compram isso elas compram isso porque é muito mais fácil odiar alguém que você foi instruído a vida inteira para odiar que no caso é a esquerda é o Lula é o Cachaceiro é o Pinguço é o esquerdista esquerdopata e não sei o que do que ter que mergulhar minimamente na tua realidade material e entender que porra tem um país para ser desenvolvido cara tem um país no qual dezenas de milhões de pessoas não tem nem acesso ao saneamento básico e os caras ficam metendo essa de Cuba e Venezuela e assim a gente vai perdendo algumas décadas as menos as outras duas falam que são de boa tem duas de boa e assim a galera perguntou bastante também sobre o ocorrido com o irmão da Sam não sei se você quer falar o pessoal teve um aqui que comentou que achou agora eu perdi o nome dele aqui mas ele achou muito estranho que pouco tempo antes ele tinha aparentemente uma briga com bolos e aí pouco tempo depois ocorreu a tragédia e que rapidamente a polícia resolveu o caso e ele está perguntando se isso não seria muito estranho e agora quer saber eu já vi esse tipo de comentário nas redes sociais que é pura provocação não está tranquilo eu vou falar o que eu consegui falar porque é um assunto que me toca muito teve tudo que é tipo de fake news sobre o caso como teria como da Marielle e como todas as tragédias e crimes que acontecem no Brasil poucas semanas antes de fato teve o congresso do pessoal que tem tem correntes tem grupos internos e aí tem divergências e elas acontecem sinceramente que bom que elas acontecem porque eu não conseguiria ficar num partido que tem um coronel abaixa a cabeça acho que isso é uma das maiores virtudes do partido onde eu melito que é o pessoal essa possibilidade de diferença se tem uma composição no ano outra composição no outro acho que isso é ótimo mas assim tudo absolutamente dentro dos limites da democracia e o congresso acabou eu estou militando muito para que o Boulos possa ser eleito prefeito no final do ano ele é a nossa principal figura hoje no Brasil e a gente tem muita esperança de que isso aconteça e as pessoas que fazem qualquer relação do tipo eu só assim lamento mas isso que você disse não importa o que se diga vai ter sempre uma turba enfurecida dizendo bobagens de fato gerou muito estranhamento e principalmente para a minha família a velocidade da resolução da suposta resolução do caso porque assistiu o caso da Marielle até hoje o crime não foi concluído não se entende quem mandou matar teve uma divulgação recentemente mas que também não foi muito adiante a motivo por que Marielle por que aconteceu daquela forma e eu também quando eu vi o que aconteceu claro além de todo o choque a tristeza etc eu fiquei absolutamente cética com a versão que a polícia apresentou de que foi um assassinato por acidente é só coincidência ele ser irmão de uma parlamentar que denunciou as milícias por exemplo nos últimos anos e ser morto numa disputa entre milícia e crime organizado não me parece e ele meu marido também é deputado é deputado Glauber Braga do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro inclusive é tudo uma grande coincidência então principalmente pelo trauma social do assassinato da Marielle eu acho totalmente assim compreensível e eu também tive o mesmo sentimento quando eu vi não acredito não tem menor cabimento vocês estão querendo me enganar num momento de muita fragilidade que eu mal consigo reagir mas as investigações foram prosseguindo não houve pelo menos por hora nenhum outro elemento que levasse para uma hipótese de crime político e havia elementos indícios que fechavam essa hipótese da disputa entre duas facções criminosas e que um dos médicos havia sido confundido com um miliciano que inclusive meses depois acabou sendo preso a investigação se encerrou ainda não porque ainda podem haver outros desdobramentos é uma investigação sigilosa por isso que eu evito falar publicamente porque a gente está lidando com uma questão muito complexa e perigosa e que também nos traz muita dor por isso que eu não sou não é o tempo todo que eu vou falar desse assunto publicamente porque acho que tem coisa que eu não posso falar eu não devo falar e eu não quero ser precipitada em algo que pra mim não é só um tema que acontecer algo que diz respeito a minha própria vida mas enfim talvez no próximo período possam haver novos destobramentos mas é um sintoma também né pra além das questões pessoais que eu não vou ficar entrando tanto aqui até pra né enfim não me desorganizar mentalmente claro mas é é um sintoma social muito grave assim da situação do nosso país da situação do controle de milícias do controle territorial da relação que existe entre política crime organizado e milícia que ainda que tem um contorno parecido tem características diferentes mas que ali especificamente no Rio de Janeiro se confundem agora se utilizam dos mesmos métodos da mesma prática tudo pra ter controle territorial poder e dinheiro e aí quantos inocentes vão nessa história absurda e foi o que infelizmente aconteceu com meu irmão com outros três médicos um deles sobreviveu que é o Daniel que é hoje a principal testemunha né de tudo que aconteceu que tá tentando enfim se recuperar já fez muitas cirurgias tem balas alojadas no corpo dele mas que vai tentar seguir a vida mas pra gente a vida nunca mais vai ser a mesma é impossível e hoje em dia e daqui pra frente pelo que eu tô vendo ser político é uma coisa perigosa né muito por conta desse processo que eu acabei de se orientar e que as pessoas consideram que é teoria da conspiração que é alucinação entende agora é o meu sentimento Samia pela tua dor eu tenho certeza que isso também se estende ao vilela a gente imagina o quanto doloroso isso deve ser pra você e força pra você e pra tua família eu cheguei a me afastar assim eu fiquei um mês fora da câmara por recomendação médica porque eu não tinha condição mesmo de fazer nenhuma outra coisa a não ser enfim cuidar da minha família e enfim todo o impacto que isso tem mas aí eu voltei em dezembro aconteceu no início de outubro né voltei em dezembro porque eu precisava tava um pouco melhor e tô ainda enfim me tratando e tal e cuidando da minha família de todo mundo tentando né porque também não é fácil e como que era teu irmão que lembrança que você teve só as melhores da vida todas ele era uma pessoa muito 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 boa generosa você tem quantos irmãos dois ele e a Dayane ele era o do meio é minha irmã mais velha Dayane muito dedicado um profissional excelente todo mundo que era atendido por ele só elogiava assim ele era especialista em pé e tornozelo e casos complexos assim de ossos que eram desintegrados por acidentes gravíssimos era apaixonado pelo que ele fazia trabalhava muito tanto que ele foi pro Rio de Janeiro pra participar de um congresso internacional com os melhores especialistas do mundo sobre o tema e o crime abalou o mundo inteiro na verdade porque tinha médico de tudo que é lugar cientista falou gente o que que é isso o que que tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro na Barra da Tijuca um bairro nobre na frente da praia eu até me lembro eu tava lendo uma entrevista que eu dei na época sem nem pensar que eu falei mas eu falei nossa até que eu consegui ter uma frase de lucidez no meio do pensamento completamente em frangalhos e que eu repito assim se isso acontece ali na Barra da Tijuca com médicos num lugar vitrine do mundo imagino que não acontece nos becos vielas e com pessoas que não ganhariam não estampariam os jornais todos os dias com certeza fala Paquito ó o Simon Souza ele perguntou aqui sobre a responsabilização do Bolsonaro com relação ao que ocorreu aí durante a pandemia de covid e diversos outros crimes durante seu mandato como por exemplo de racismo e homofobia ele perguntou se esse cara vai ficar impune e se vocês podem comentar um pouco sobre isso mas não sei se eu entendi lê de novo Paquito perdão cara ele perguntou assim a responsabilização é um pouco o que você falou que não tem a ver se ele for preso não tem a ver com a pandemia ou com outros crimes e ele está perguntando se isso ele pode ser preso ou ter alguma isso de se dobrar em alguma coisa seguramente pode tem uma série de coisas que ainda podem decidir pode ele não está livre não ele pode pesa um outro você tem inquérito de fake news você tem inquérito por exemplo que outras coisas que podem ser movidas contra o que está em jogo que é mais premente nesse momento é o inquérito dos atos antidemocráticos e tem uma materialidade muito robusta a despeito do que diziam os bolsonaristas e dessa tentativa de dizer que tudo isso é invenção que não faz o menor sentido que isso é a ditadura da toga que o STF e tal o cara foi gravado confessando o crime Vilela essas são as pessoas que diziam batalhar pela idoneidade e pela moralização do país e que hoje se veem confrontada com uma minuta golpista com o Bolsonaro sendo gravado dizendo que ele tem que agir antes das eleições numa reunião no qual ele está basicamente com o gabinete dele inteiro executivo e as pessoas ah não mas não é isso que ele quis dizer mas ele disse cara não é que ele quis dizer ele disse textualmente a gente tem que agir antes da ele ah não mas não é bom então não é o caso existe materialidade jurídica muito forte a despeito do que pensam os bolsonaristas enfim vai ter que engolir o choro ele vai ser preso vai ter muita gente esperneando vai ter muita gente esperneando mas ele vai ser preso e tem todo o tema da o rapaz colocou o Tel tem um comentário também aqui muito bom que é o blá 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 de novo ele continua com esse argumento eu acho que se ele escrever mais a gente vai ser convencido mas você tem pessoas de todos os espectros eu só estou falando dos engraçados tem gente dos bolsonaristas dos bolsonaristas 90% é isso não endereçam o mérito do que está sendo proposto é só ad hominem blá 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 você é um esquerdista alucinado a Sami é isso você é aquilo repara não tem nenhuma propriedade na forma como isso é e nós é que somos alucinados tem um merchan legal que eu quero ler o Bruno Gabriel ele falou aqui que está vendendo capinha para a tornezeleira eletrônica a tornezeira do Brasil não o cara alguém quiser perguntar vai precisar vai precisar capinha agora sabe o que é louco no mundo real lá fora é diferente o funcionamento da justiça esse tipo de coisa isso se cria muito bem em chat de podcast entendeu porque se você levar esse tipo de argumentação para a tua empresa para defender o que quer que seja no mundo acadêmico o seu chefe fala você não fez o que eu te pedi blá 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 fala mas eu entendi você vai perder o trabalho na hora entende essa mesma dinâmica se aplica no ambiente jurídico lá 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 mas nem se falou mesmo na vida real mesmo que não num ambiente de trabalho corporativo assim eu estou desde 2017 né nessa vida aí de política institucional tal juro para você nunca teve e olha que eu rodo circulo nunca teve alguém que chegou por aí e falou assim ah lá 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 seu esquerdista quer uma é tudo na rede social presencialmente teve um outro mas aí depois você vê ah esse cara foi candidato a vereador é por isso que ele queria me pegar porque ele queria se projetar em cima de uma salão mas não tem mano o cara tá ali tomando um sorvestinho de pistache fumando um beck ele pega o celular tá ligado mas uma coisa opa Kito mas uma coisa é diferente também o chat é diferente depois dos comentários no chat é isso e os comentários somam isso aí o comentário é mais é porque o chat eles sabem que um é um brigando com o outro eles tão brigando entre si aqui cala a boca não sei quem tem interação na hora ali né é que o cala a boca já morreu quem manda mel com o senhor se eu não sei a resposta aquelas coisas lá cara e isso é importante é importante que exista espaço pra isso beleza contanto que você saiba que a forma como a vida efetivamente se organiza não vai por aí se você cometer o crime experimenta vocês que estão no chat aí me assistindo agora comentam um crime chega lá pro juiz e fala você é um alucinado esquerdista blá 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 você vai ser preso isso não funciona nem na relação interpessoal como você falou chega com uma mancha chega pra sua mulher ela fala assim precisamos conversar blá 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 acabou o relacionamento pronto toma um tapão não vai funcionar agora beleza pro chat mas eu queria só que ele ia levantar pro pessoal falar que a gente não fala só do Bolsonaro vamos falar de relações diplomáticas tudo isso que rolou com o Lula Israel Palestina o que aconteceu como que a gente tá agora o Lula falou que não falou local só acho que foi a última notícia que a gente teve o que vocês acham esse peso que o pessoal tá dando é demais realmente a gente tem um problema agora com Israel eu achei muito importante o que o Lula falou o que que ele fez ele mudou o tom ele subiu o tom foi na África do Sul na Etiópia perdão foi na Etiópia o que que tava rolando lá acho que um encontro entre lideranças da África e do Sul Global e esse era um dos temas que surgiu nessa reunião que vem acontecendo na faixa de Gaza eu achei muito importante o que ele disse porque ele subiu o tom do que ele havia dizendo anteriormente o Brasil já tinha feito uma proposta no Conselho da ONU de cessar fogo proposta essa que teve ampla aceitação mas os Estados Unidos tem poder de veto e vetou diz que agora é reconsidera e que faz uma nova articulação pra aumentar a pressão pro que o Estado de Israel vem fazendo ontem inclusive houve uma coisa bárbara o vídeo assim é horroroso quem não viu veja pra entender a gravidade do que tá acontecendo pessoas que estavam ali pra ajuda humanitária humanitária fome total indo atrás de farinha de alimento básico e eles foram atingidos mulheres e crianças morreram pessoas que estavam 112 pessoas em ajuda humanitária é esse o nível de crueldade mas tem duas versões aí também né tudo tem duas versões desde o início dessa guerra porque eu acho que é natural que eles façam uma disputa de versão sobre o que vem acontecendo porque é de um nível de gravidade tão grande que precisam dar uma rompagem mais humanitária precisam seguir justificando o que seria uma perseguição ou uma reação ao que fez o Hamas pra não explicar pra sociedade mundial o genocídio que vem acontecendo inclusive com crianças alguns dados indicam 13 mil outros indicam 17 mil crianças assassinadas nesse processo nenhuma delas evidentemente é do Hamas nenhuma daquelas pessoas que estavam ali morrendo de fome querendo ajuda humanitária era do Hamas porque eles não estão ali sendo vitimadas pelo alvo do canhão israelense é por isso que eu considero muito importante o que o Lula fez não é verdade que tenha gerado uma indisposição diplomática no mundo ao contrário com Israel seguramente com Israel sem dúvida foi considerado persona não grata mas eu acho que isso também foi um efeito importante porque isso gerou um debate uma polêmica a nível mundial porque que o Lula é persona não grata em Israel porque ele está considerando absurdamente excessivo que eles vêm fazendo com a população palestina isso não trouxe um efeito dos demais líderes chefes de estado não quererem receber o Lula não quererem dialogar com ele muito pelo contrário agora endureceu o discurso internacional numa pressão pelo cessar fogo na faixa de Gaza por isso que eu considero que foi importante apoiei o que ele fez eu entendo que algumas pessoas não considerem adequado fazer uma comparação com o holocausto porque ele é visto o holocausto pela sociedade mundial e com razão como algo repudiado único e que toda a sociedade mundial aprendeu a lição de algum modo de que são horrores que não podem se repetir mas eu acho que é justamente por isso que a comparação teve um efeito tão importante por que os horrores contra os palestinos por que quem está com a bomba e quem está querendo comer farinha para sobreviver pode ser aceito sabe por que? porque existe uma veja quando você estuda relações internacionais te é ensinado que as democracias liberais são os bastiões assim do do mundo civilizado te é ensinado que a declaração universal dos direitos humanos a carta das nações unidas e o direito internacional público são os grandes reguladores da vida social no âmbito internacional e isso não é verdade o principal regulador da sociedade internacional é o capitalismo anglo-saxão então a gente precisa começar essa análise para te dizer que não é à toa que existe uma hierarquia moral que diz que vidas estadunidenses como eu disse no começo da nossa conversa valem mais do que vidas sul-americanas ou latino-americanas que vidas da Europa Ocidental valem mais do que vidas da África Subsaariana e isso tudo é uma construção remete a uma hierarquia moral que é determinada pelo principal regulador da sociedade internacional que é o capitalismo anglo-saxão então por que que a gente não pode comparar nada ao holocausto judeu se o Leopoldo segundo da Bélgica matou 15 milhões de congolenses cortando a mão deles a gente nem sabe disso por que que a gente não pode comparar com o que fez por exemplo o império japonês matando 30 milhões na Ásia e 24 milhões de chineses étnicos com os europeus que chegaram na América Latina e dizimaram os indígenas mataram 90% das nossas populações veja quando Colombo chega aqui em 1492 existiam algo em torno de 60 milhões de indígenas eles matam no tempo de um século 55 milhões eles matam as monarquias europeias matam tanta gente que a temperatura da terra arrefece esfria a terra esfria porque o nível de emissão isso é um estudo da Universidade de Londres porque já deve ter gente pegando fogo no chat dizendo que eu sou um esquerdista alucinado são dados da Universidade de Londres por que que o império britânico matar 165 milhões de pessoas na Índia 165 milhões de pessoas na Índia não é considerado como comparável por que que os Estados Unidos segundo a Brown University pesquisem vocês que 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 dizem que nós somos esquerdistas alucinados a Cost of War um estudo que se chama o custo da guerra da Brown University que te demonstra como os Estados Unidos mataram quatro algo entre 4.5 e 4.7 milhões de pessoas somente nos últimos 20 anos e deixaram mais de 38 milhões de pessoas refugiadas só o que vale é o o holocausto judeu com base nisso tudo que eu acabei de te colocar por que nada se compara ao holocausto judeu será que não é porque existe uma hierarquia moral que te diz que algumas vidas valem mais em detrimento de outras que as vidas de chineses indianos africanos sul-americanos iraquianos iranianos o pessoal que foi massacrado no Afeganistão pela invasão estadunidense os kurdos isso valem menos o que que a gente estaria discutindo hoje aqui em termos de estarmos estarrecidos não seria se antes de ontem ao invés de ter massacrado 112 vidas que estavam buscando farinha vidas palestinas se fossem vidas francesas você já imaginou o show de merda que seria exato se um exército tivesse dizimado 112 parisienses e se a essa altura fossem 30 mil pessoas 25 mil pessoas só mulheres e crianças aí sabe o que o chat vai estar dizendo você pode buscar informação do Hamas fonte Hamas sabe o que aconteceu antes de ontem o Lloyd Austin que é o secretário de defesa do pentágono nos Estados Unidos assumiu em audiência pública que sim são 25 mil crianças e mulheres que foram assassinadas pelo exército de Israel sabe como a gente chama o exército de Israel exército de defesa Israeli Defense Forces IDF que tipo de defesa é essa que mata a gente que está em linha para pegar farinha porque está morrendo de fome crianças de 5 anos de idade que estão sendo amputadas sem anestesia e que pedem para morrer para o médico você tem filho tá entendendo meu irmão desculpa ter que ser incisivo nessa medida para talvez o chat entenda o que está acontecendo nesse momento em Gaza não seria uma secundarização ou diminuição dos horrores do holocausto ao contrário disso eu acho que é dar a justa medida dos horrores que Israel faz na faixa de Gaza contra a população palestina talvez se ele tivesse dado qualquer um desses outros exemplos que você deu não teria tido a promoção justamente por esse conceito e esse valor de que algumas vidas importam mais do que as outras no final das contas mas o exemplo do holocausto por ter em tese um consenso mundial dos horrores que cometeram contra a população eu digo em tese porque ainda há pessoas que enfim são minoritárias mas em tese um consenso internacional eu acho que foi um exemplo importante para as pessoas terem a dimensão da gravidade do que acontece hoje fala Paquito deixa eu ver a Mari Sheketo ela perguntou por que a esquerda ao invés de facilitar a vida do povo cria tantos impostos por que vocês estão perseguindo jornalistas juiz e empresários de direita ao invés de ajudar o povo como que é o nome dela é Mari Sheketo porque Mari primeiro nada disso que você falou é verdade você está inventando fatos para avançar o seu próprio argumento eu já começaria daí se você quer falar de esquerda por exemplo o Lula organizou dois governos anteriores a despeito das críticas que você possa fazer que tirou dezenas de milhões de pessoas da linha da pobreza então o teu argumento ele já é falacioso do começo porque você está organizando você está criando fatos para avançar o teu próprio argumento isso não faz o menor sentido absolutamente ninguém está sendo perseguido as pessoas estão tendo direito a ampla defesa a presunção de inocência ao contraditório agora o que você não pode é cometer crimes alegando liberdade de expressão eu não posso dizer a Mari qual o sobrenome dela Sheketo eu não posso dizer a Mari Sheketo é isso ou é aquilo aqui porque o ônus da prova recai sobre quem acusa você imagina se eu pudesse vir num podcast desse que tem milhões de pessoas essa parada vai se espraiar para o país inteiro e eu digo a Mari Sheketo é isso e aquilo você vai falar mas você tem prova não é minha opinião é talvez ela ou ele que falou deve estar falando de jovem pan monarque sei lá mais um pessoal aí que foi para os Estados Unidos se você incitou um crime que é subverter a lógica de funcionamento da tua democracia isso está tipificado no artigo 359L é um crime então não se trata de que eu atropelei alguém com o meu carro e aí eu passo a enfrentar com as consequências jurídicas que isso implica exato e eu alego liberdade de expressão que eu estou sendo perseguido pelo regime opressor petista pela ditadura da toga não é isso meu caro você vive numa república essa república tem regras você não tem a prerrogativa de subverter o funcionamento da tua democracia isso caracteriza um crime não é tipo a minha opinião é que eu quero sair e dar um tapa na cara do Vilela você não pode fazer isso cara isso aí é um crime você vai arcar na medida da lei não tem absolutamente ninguém sendo perseguido as pessoas cometeram crimes é a não ser que a Mari ache que é ok uma tentativa de golpe de estado passar por cima do que o povo brasileiro disse que tinha que ser o presidente da república e sobre eu também não estou entendendo não sei de onde ela tirou essa informação você está criando imposto para prejudicar a população a gente chegou a falar um pouco sobre esse tema do imposto por causa da PEC das igrejas o que aconteceu até agora no congresso nacional durante o governo Lula foi uma reforma tributária que não modificou a lógica de tributação no Brasil aliás a gente precisa avançar para isso para que pobre classe média pague menos imposto e rico super super rico pague impostos à altura daquilo que detém por conta do trabalho da renda do patrimônio o que teve foi uma simplificação dos impostos no Brasil então assim simplesmente não é verdade o que ela está dizendo mas é isso ela vai utilizar do argumento ou do invenção que lhe convém para nos ofender ou para são frases prontas você percebe como tudo isso é tipo vai para Cuba a Venezuela a perseguição a ditadura da Toga o STF entende? não tem não tem substância cara não tem dizer o seguinte veja ninguém que por exemplo cometeu nenhum tipo de crime se a Mari for capaz de citar esse jornalista não incitou ou essa figura política não incitou um golpe de estado em hipótese alguma está sendo perseguido porque ele omitiu uma opinião no sentido de dizer que ele prefere a Hayek ele prefere Von Mises a Marx e Engels isso é opinião opinião é eu prefiro fazer uma política fiscal contracionista do que uma política fiscal expansionista eu discordo do presidente do Bacen na forma como ele toca a política monetária utilizar arroba para falar de negro não é opinião dizer que eu quero subverter o funcionamento da república porque eu não reconheço a legitimidade das urnas porque as urnas são fraudadas e eu queria voto impresso não é opinião você está cometendo um crime você está tentando passar por cima do que está determinado e o que sustenta a nossa república se eu posso fazer isso eu posso pegar um carro e atropelar os outros e falar é minha opinião eu não gosto de você eu vou passar por cima de você com o meu carro eu vou sair na rua e te dar um tiro eu vou dar um tapa na sua cara eu vou cuspir na sua cara porque eu discordo de você você está me agredindo nessa república você não tem a prerrogativa de agir dessa forma e se você assim fizer você está passando por cima de uma lei é natural que você espere consequências fala Paquito tem uma do Arthur Egídio aqui ele perguntou por que a ação do MST em Brasília não pode ser considerada um ato golpista qual a ação do MST em Brasília no passado não a recente provavelmente algumas no passado acho que quebrou alguma coisa o MST assim como vários outros movimentos sociais eles fazem manifestações políticas fazem ocupação de terra improdutiva dá só uma olhada para ver se você acha a notícia do que ele está falando se tem alguma especificidade até para poder falar melhor fazem ocupação de terra improdutiva e reivindicam políticas voltadas para a reforma agrária no Brasil que é desde distribuição de terras para quem não tem até o fomento aos assentamentos que já conquistaram minimamente reforma agrária eu e eu acredito que boa parte das pessoas que estão nos assistindo não sou contra manifestações as manifestações elas podem aliás eu acho que as manifestações elas devem acontecer porque é um direito legítimo e democrático do cidadão dos movimentos sociais de reivindicarem direitos de pressionar as instituições isso é uma coisa agora você organizar outras pessoas para tentar dar um golpe de estado para passar por cima da vontade da população brasileira que elegeu um presidente não tem nenhuma semelhança com o que faz um movimento social com o que faz cidadãos e cidadãs que fazem uma greve por exemplo no seu local de trabalho e que lutam por essa ou aquela determinada pauta por que que não pode ser considerado uma tentativa de golpe o que fez o MST eu achei aqui não sei se é o que ele está falando de 2014 não é Paquito o MST invade Brasília e entra em confronto com a polícia e tal e qual que era a pauta dessa manifestação a pauta por algum motivo era a supressão do estado democrático direito era a deposição do Alexandre de Moraes a deposição do presidente da república era passar por cima da vontade do povo brasileiro isso não é uma tentativa de golpe de estado portanto não pode ser caracterizado como tal agora ninguém está dizendo também qualquer organização ou qualquer instituição é passível de cometer crimes não é isso que está sendo dito aqui ocupar terras improdutivas não é um crime o que está em jogo aí é isso então o que se confunde com frequência no Brasil é dizer que o MST é terrorista porque ele invade terras e as pessoas desconhecem a nossa carta magna inclusive no que diz respeito a ocupar terras improdutivas isso tudo teria sido drasticamente minimizado tem uma fala muito boa do Stedley quando ele responde o Ricardo Salles o Ricardo Salles tenta lacrar para cima do Stedley e diz assim existe esse tipo de organização como MST na China querendo dizer que a China é um estado repressor e violento que não permitiria um grupo terrorista dessa natureza segundo o raciocínio implícito na fala do Ricardo Salles e o Stedley simplesmente diz não porque eles fizeram a reforma agrária em 1949 meu caro então é óbvio que se você está com a sua bunda sentada no pudim num apartamento aqui de São Paulo que você tem o que comer que você tem o que beber que você tem acesso à internet que você tem acesso a tudo o que você precisa para fazer a manutenção da tua subsistência você não vai entender uma luta legítima de alguém que quer um pedaço de chão para plantar se você tem uma mentalidade burguesa e fodida como boa parte da nossa população tem você nunca vai entender isso você nunca passou fome você nunca precisou ter um pedaço de chão para sustentar a tua própria família entende o que está em jogo aí? você está inclinado a cair na falácia de que essas pessoas são terroristas e devem como diz posso falar o nome? pode como diz por exemplo o Paulo Figueiredo disse no ar na Jovem Pan que tem que passar o cerol fininho crianças mano passar crianças no cerol esse é o cara que está estimulando um golpe de estado e que a Mari agora diz que está sendo perseguido pela justiça malvadona da ditadura da toga você está ligado como esse barato é doido? isso do MST ano passado teve uma CPI demorou quase quatro meses no congresso eu era membro dessa CPI estava lá junto com uma minoria de parlamentares defendendo o movimento social e veja o Salles era o relator o coronel Zucco que é do Rio Grande do Sul era o presidente e era uma maioria esmagadora de bolsonaristas da CPI eles perderam a CPI eles tinham tudo para ganhar a CPI mas eles não tinham uma coisa que era a razão se você não tem razão se você não tem crime como é que você vai condenar alguém e era isso que eles tentaram buscar cavucar cavucar do MST e não conseguiram chegou a ser citado depois que você leu chegou a ser citado esse episódio durante a CPI mas aquilo em nada se compara com uma tentativa de golpe de estado era uma manifestação era um protesto assim como fazem de ocupação de latifúndio improdutivo que está inscrito na constituição se não há função social da propriedade rural ela deve ser destinada a reforma agrária se o estado não faz esse movimento o que faz o movimento social ocupa como uma pressão para que seja destinada para a reforma agrária ah mas não tem que ter ocupação não tem que ter MST o Sted ele também nessa mesma audiência deu uma declaração para mim que é genial e sucinta não querem que tenha MST não querem que tenha ocupação façam a reforma agrária vocês tiveram quatro anos no poder os bolsonaristas não moveram uma palha pelo contrário o que se pode fortalecer o agrogolpismo e o latifundiário criminoso que exporta madeira ilegal que inclusive hoje o Salles é réu por conta disso é o que puderam fazer para flexibilizar a legislação ambiental para passar um pano para aqueles que perseguem e assassinam lideranças camponesas eles fizeram a voz deles já passou eles tiveram oportunidade da CPI não conseguiram tiveram oportunidade durante os quatro anos de governo que queriam acabar com todos os movimentos sociais não tenho dúvida que essa tentativa de golpe de estado era para botar na cadeia ou para botar para fora do país quem luta nesse país não conseguiram e agora vão ter que lidar com a democracia e com o direito das pessoas lutarem pelos seus direitos fala Paquito tem mais? tem o Danielson Silva pediu para vocês falarem um pouco o que vocês acham sobre a resolução que permite aborto até nove meses estou por dentro estou por dentro hoje o Ministério da Saúde tinha uma portaria eu sou a favor no caso do Paquito está com quantos anos? 22 no seu caso eu sou a favor do aborto até os 22 anos no seu caso no Dutute até 24 anos eu sou a favor do aborto eu acho que ele precisa ser legalizado no Brasil e no mundo no Brasil ele só qual é a situação hoje? no Brasil ele só é permitido em três casos em casos de estupro de anencefalia ou de risco de morte para gestante e aí tem autorização legal são exceções do código penal uma por lei e outras duas por decisões do Supremo Tribunal Federal essa legislação atual ela ainda assim não garante o direito para esses três casos vou dar alguns exemplos talvez vocês se lembrem há dois ou três anos atrás de uma menina de dez anos do Espírito Santo que tentou recorrer ao aborto legal não conseguiu teve uma turba fundamentalista inclusive na porta do hospital ela precisou se esconder dentro de um carro só conseguiu fazer o estado do Pernambuco a Damares ex-ministra dos Direitos Humanos estava por trás da organização da articulação dessas pessoas todas essa menina ela acabou conseguindo depois de muita exposição luta de muito sofrimento está na lei em tese é um direito mas estavam tentando impedir de fazer direito outro caso em Santa Catarina uma juíza não permitiu que uma jovem de onze anos e ainda ainda passou um filme alguma coisa sobre isso ela questionou se a menina aguentaria um pouquinho mais olha isso e teve uma outra que designou um defensor público profeto para se defender da mãe assim completamente legal e hoje essa juíza está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça pela atrocidade pela tortura que ela estava fazendo com uma menina de onze anos assim uma menina de onze anos sim ela foi estuprada estupro de vulnerável menor de 14 anos engravidou foi estupro de vulnerável o que aconteceu com ela e está na lei a gente está discutindo um negócio de 1940 olha o nível de retrocesso 80 anos está ali enfim mas eu sou a favor de que se leve para todos os casos para mim o critério tem que ser a opção a decisão da mulher nossa assassina de bebês não eu tenho um filho de dois anos e oito meses amo meu filho amo a maternidade mas eu acho que a maternidade não pode ser compulsória não pode ser uma obrigação para as mulheres principalmente considerando o nível de vulnerabilidade que as mulheres brasileiras são submetidas e porque a forma do aborto ilegal é uma verdadeira hipocrisia porque quem tem grana vai numa clínica caríssima clandestina ninguém vai ficar sabendo não vai ser preso agora uma mulher pobre que não tem recurso só a maioria de mulheres negras porque os dados indicam isso vai fazer o método que for e aí é inseguro e aí ela vai morrer e a meu ver esse é o aspecto neurálgico dessa discussão o aborto ele já é legalizado se você tem grana se você tem condições você vai numa clínica nos jardins você vai numa clínica na Vila Nova Conceição tudo assim assepsia para todo lado higienizadinho você não vai ter problema nenhum ninguém vai saber de nada e você faz a gente sabe Vila Ela as mulheres da nossa classe média alta para cima fazem aborto sem ter nenhum tipo de incômodo exposição ou problema ocorrer nenhum tipo de risco então para essas pessoas o aborto já é legalizado e os deputados que estão indo para a tribuna falar contra a legalização do aborto são os mesmos que se as filhas as esposas ou as amantes deles engravidarem eles vão recorrer a esses serviços clandestinos e caríssimos que você citou perfeitamente que loucura então é disso que se trata tem até um podcast muito interessante que é o caso das 10 mil que fala um pouco sobre isso de uma clínica no Mato Grosso do Sul que foi teve uma intervenção uma investigação da polícia porque houve uma denúncia e aí uma série de ilegalidades e violações mas foram pesquisar muitas delas inclusive foram encaminhadas ali por quem? por políticos por senadores deputados gente graúda então a ilegalidade do aborto é para quem é pobre na verdade e o que tem a ver com a portaria que perguntaram porque tem uma pressão pública grande para que o governo Lula não avance nos direitos sexuais e produtivos porque aquela chantagem dos grupos dessas lideranças algumas religiosas como Silas Malafa e outras para criar a pauta do pânico moral para distrair dos temas que são realmente graves e que de fato ferem a família brasileira que não o direito individual ao próprio corpo da mulher e o que que dizia estava caminhando para indicar essa portaria de que não teria limite gestacional porque a lei não fala em limite gestacional ela fala que pode ser nesses três casos mas não fala quanto tempo esse caso da menina que precisou recorrer ao serviço em Pernambuco por exemplo se eu não me engano já estava em 14 ou 15 semanas existe uma convenção mundial geralmente nos países em que o aborto é legal é até três meses em alguns países se eu não me engano são seis meses como é o caso da Inglaterra por questões biológicas científicas técnicas da medicina de discussão e de conclusão que se teve nesses países e aí essa portaria dizia de fato não precisa ter limite gestacional é só uma uma ratificação do que diz a lei não tem limite gestacional e aí ia sair uma portaria com relação a isso o Ministério da Saúde pisou no freio disse que essa portaria não vai ser solta agora eu imagino que tenham questões políticas de pressão de setores fundamentalistas não sei se é ano eleitoral eu lamento essa decisão porque eu acho que seria um passo importante mas isso não muda o fato de que não há limite gestacional no Brasil e claro não há limite gestacional justamente porque quando se busca um serviço legal demora muito tempo para ter uma autorização do juiz e por isso que não tem limite isso aqui é um outro exemplo muito bom disso cara tem gente de bem é sempre gente de bem é no que diz respeito a por exemplo legalização da maconha não porque é contra que é droga aí sabe o que acontece você pega toda uma classe média alta e alta burguesia daí pra cima que compra casas em Alphaville condomínios fechados monta grower cultiva maconha enche o rabo de maconha não vai ser incomodado em hipótese alguma pra essas pessoas a maconha já é legalizada velho o cara planta o beckzinho dele dentro de um condomínio fechado que conta com toda a estrutura civil de proteção a polícia nem passa ali porque é um condomínio fechado a polícia nem faz ronda ali não entra tem uma cancela pra entrar pra dentro da cancela você precisa ser anunciado pra essas pessoas a maconha já não é legalizada o cara monta um grower na casa dele que tem toda a estrutura de ar-condicionado e toda a sorte de facilidade pra que ele cultive e use a planta então é proibido você fumar maconha sobretudo se você mora numa comunidade empobrecida se você mora no Heliópolis e você estiver fumando um baseado do prensadinho aí você vai tomar tapa na cara agora se você dirige uma BMW mora numa casa de Alphaville fechada e tem o seu próprio grower ali dentro você vai fumar maconha até passar mal e não vai ter nenhum problema é a mesma lógica de funcionamento a questão é que a direita se apropria principalmente o bolsonarista desses temas pra causar pânico moral é isso que eles fazem com a questão da segurança pública é isso que eles fazem com a questão da política de drogas é isso que eles fazem com a questão de direitos reprodutivos é isso que eles fazem com absolutamente tudo eles reduzem a complexidade do debate pra causar pânico moral e angariar apoio político porque isso tem muita aderência com uma boa parcela da população entendi eu queria deixar bem claro que na minha casa não tem absolutamente nenhuma unidade de estufa pés de maconha tremeu né agora tremeu né seu vagabundo não precisa passar lá em casa porque não tem ó é o Diego LGHD ele mandou aqui a utilização desenfreada de termos como fascismo nazismo e até a comparação do Lula entre o holocausto com as tragédias em Gaza não banaliza e ajuda a diminuir a importância histórica desses acontecimentos é sobre isso daí falou mas eu acho que ele está também falando dessa banalização de todo mundo é fascista e todo mundo é isso todo mundo é fascista nazista não é todo mundo assim como todo mundo de esquerda é comunista essa banalização dos dois lados de entendeu de acusar o outro de fascista e o outro de comunista sim veja mas se você utiliza categorias do marxismo se você de fato se identifica com o comunismo me parece justo ah não mas é que qual que é o comunista eu sou comunista isso isso é um erro os caras estão chamando ele comunista aqui mas é então porque comunismo chamou comunista qual que é a definição hoje do comunismo é a soma de todos os medos de gente de bem tá então gente de bem entre aspas evidentemente estou sendo irônico se você tem medo de qualquer medida mais progressista elas vão taxar isso como comunista exatamente então se você dá a voz para duas pessoas progressistas você já é comunista não tem absolutamente nada a ver com o que preconiza o comunismo marxista leninista absolutamente nada a ver com isso mas o comunismo virou uma espécie de bicho papão para gente adulta mas também não tem uma banalização do termo fascismo também se você usa se você usa a categoria pode ter mas no caso do Jair Bolsonaro ah bom aí sim nas redes sociais ou em qualquer debate no debate com a fascista as pessoas elas tem manifestações políticas inclinações ideológicas que representam o que a gente chama de neofascismo seja uma nova roupagem um novo momento histórico outras causas que justificam o seu surgimento mas que se alinham de fato com ideais fascistas sem nem se dar conta pode haver uma banalização do tipo você é comunista óbvio que você não é comunista ou quando eu trago alguém de direita ah Vilela é fascista sei lá eu acho que existem diferentes espectros políticos na direita ou na extrema direita mas que há pessoas que merecem essa categoria merecem e são muito bem utilizadas inclusive se me chamarem de comunista eu não vou ficar nem um pouco ofendida sabe qual que era o lema só pra encerrar do próprio fascismo Deus, Pátria e Família sério? é te parece familiar isso? ué uau pode pesquisar isso cara ó é sério? cara isso tá no Wikipedia velho primeiro resultado o cara encheu o saco a gente usou o Wikipedia aqui no debate na segunda significa que só há um Deus uma única pátria e um único tipo de família isso você entende? a galera não joga nem no Google olha, teve um secretário de cultura do Bolsonaro que fez uma copiou uma propaganda nazista em rede nacional não sei se você lembra o Ito Giebel lembra? bom, se é exagero chamá-lo de nazi bom, então eu não sei o que eu posso não quero o nome dele se eu esqueci o nome desse cara eu também esqueci Alvin tem gente que te esquece o que Alvin? Arthur Alvin não, Arthur Alvin não, Arthur Alvin é uma rua não vê aí pra gente é, isso aí é importante que bom que a gente esqueceu o nome dele também o cara já chega já metendo o Paquito não sabe Roberto Alvin é isso aí é isso aí é isso aí esse cara toda uma estrutura estranha tocando o Wagner de fundo exatamente aí vamos dizer que é exagero falar que tinha nas bontão o que que é os caras tão copiando até a estética não é só a mensagem até a estética o cara caiu aí a gente chama os caras de nazi-fascista ah, é um exagero que porra é essa, velho? os caras bebendo leite sendo de cima entendeu? fazendo exatamente lembra é bom que você tá dizendo aí que aí, ó, bate bate o comunista que é o comunista também bebe o leite, gente sou comunista, Vilela sou comunista não, mas a gente tem eloginho vermelho aí, Vilela e o copo? é o copo vermelho nossa e essa geladeira vermelha aí? e a gravatinha vermelha mais pergunta? comunista vagabundo ó, aqui acho que foi foi? foi senhores, obrigado demais aqui eu vou continuar com a Sama com as três perguntas finais e falar um pouquinho mais da trajetória dela ai gente, vocês me mandaram eu já esqueci as três perguntas melhor ainda porque vai ser de improviso então então agradecer demais o César fica aí já divulga suas redes sociais e agradecer demais tua presença vamos lá gente, obrigado te agradeço demais sempre um prazer Vilela participar aqui contigo é um público muito amplo a gente sabe que tem de tudo tem de esquerda tem de direita tem de centro para as pessoas que gostaram um beijo para as pessoas que não gostaram um beijo também espero que vocês de alguma forma blá 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 é, possam transcender a idiotia do blá 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 e de que ele é um esquerdista que não sei o que procura minimamente pesquisar o que foi posto entendeu? existem dados existem nomes se você pesquisar e chegar à conclusão de que não faz o menor sentido que assim seja mas eu agradeço agradeço a audiência de vocês também ainda que você discorde ainda que você me ache um esquerdopata aloprado safado comunista eu agradeço a audiência de vocês agradeço a presença da Samia Samia é uma das parlamentares mais capazes mais inteligentes mais eloquentes mais combativas até por isso cara até por isso porque ela incomoda demais ela incomoda demais essas pessoas aí e a coragem dela é louvável a eloquência a inteligência a gente precisa de muitas Samias que sejam guerreiras combativas e sejam capazes de desenvolver esse papel fundamental que você desenvolve lá na Câmara Federal estamos juntos valeu gente beijos valeu uma das perguntas é isso Samia eu sempre pergunto pro pessoal qual foi o momento mais difícil que passou da carreira ou da vida mas acho que você pode elencar na tua trajetória momentos decisivos que te fizeram pensar diferente ou que mudaram tua vida e depois por último qual foi o momento mais difícil realmente que você passou bom o momento mais difícil que eu já passei a gente acabou de falar dele foi do teu irmão foi do meu irmão que não teve a ver necessariamente com a minha atividade política ou profissional mas que te atingiu mas que me atingiu profundamente me deixou sem chão fiquei completamente enfim revi quase tudo na minha vida prioridades a forma como eu me relaciono com as pessoas com o mundo foi uma tragédia de milhares de dimensões então sem dúvida foi algo que o que mais me atingiu teve coisas que me atingiram positivamente como o nascimento do meu filho que também mudou a minha vida mas pra melhor pra outros aspectos mas enfim quantos anos ele tem? tá com dois anos e oito meses falante é daquele jeito você sabe bem só melhora que delícia é muito bom a fase mais fácil até agora muito deliciosa e da tua trajetória então você falou desde a sua militância no começo como que foi a tua entrada pra política como que foi isso? foi assim quando eu tinha 17 anos eu saí de presidente prudente vim pra São Paulo pra estudar fiz letras na USP e lá tem uma tradição histórica o teu plano era o que? ser professora de língua portuguesa meu plano a princípio era voltar pra cidade dos meus pais pra ser professora pra seguir com a mesma vida que enfim uma menina do interior tem mas a vida não é um fluxograma você vai se encantando por outras coisas e ali tem uma ali na na Fefeleche na faculdade onde eu estudei tem uma trajetória tem uma história forte de tradição de movimento estudantil e foi ali que eu falei nossa interessante debates audiência sobre política mobilizações e eu descobri que me encantava eu gostava daquilo fui cada vez me interessando mais em 2011 eu me filei ao PSOL porque eu queria expandir a minha discussão política mas não era pra ser candidata a nada eu fui em 2016 candidata a vereadora e foi uma campanha assim sem recursos sem apoio de ninguém ninguém me conhecia na época eu tive 12.464 votos assim era pouco foi a vereadora menos votada dos 55 que foram eleitos eu ia conseguir entrar por 25 votos foi uma campanha que ninguém achou que fosse dar certo muito menos a gente falei minha nossa tô aqui vereadora na maior cidade do Brasil hoje a gente vê várias deputadas do PSOL eleitas mas na época em São Paulo eu fui a primeira não tinha hoje a gente tem várias maravilhosas incríveis mas eu fui a primeira mulher eleita pelo PSOL em São Paulo então foi assim falei cá estou e aí dois anos depois eu fui candidata a deputada federal aí já foi uma campanha mais bem estruturada mais consciente porque eu já era parlamentar já estava ali inserida tive 250 mil votos dois anos depois aumentou em 20 vezes a minha votação porque teve a ver com foi a eleição que também elegeu Jair Bolsonaro então teve aquelas grandes manifestações do ele e não que foram as manifestações feministas acho que foi um pouco nesse caldo que teve a minha eleição e agora reeleita como deputada federal com 230 mil votos e cá estou assim seguindo que nem você falou muitos ataques tem muita ofensa o aspecto da misoginia é muito presente sempre né César comentou né eu não sou ofendido pelas minhas características físicas ou por outras coisas eu sou pelas opiniões pelas opiniões às vezes pelas opiniões também mas elas sempre são carregadas com uma ofensa sobre a minha forma física sobre o fato de eu ser mulher sobre enfim é também parte do do argumento né do bolsonarismo hoje no Brasil mas estou ali enfim gosto do que eu faço e eu acho que de alguma forma represento uma parte da população se não não teria sido reeleita e não teria continuado ali né mas o que eu penso em fazer daqui a alguns anos eu não sei por enquanto ser parlamentar é o que faz sentido né pra aquilo que eu quero que algumas pessoas querem porque me elegeram mas por hora não tenho plano assim ah se vai ser que ela já está presente que eu dou a prefeita não penso nisso agora não está no meu horizonte pensa então nessa segunda pergunta porque não sei se te avisaram a gente um dia vai morrer e esse vídeo aqui vai ficar pra sempre na internet quem voltar aqui daqui trezentos e tantos anos no futuro pode querer saber quais seriam as suas últimas palavras seu epitaph manda uma mensagem pro futuro caraca que difícil pra caramba uma palavra pro futuro ah pra que as pessoas tenham esperança tenham força tenham confiança já fui mais otimista hoje pelas circunstâncias da vida não consigo mais ser tanto mas que elas tenham força assim pra seguir adiante sabe acreditando nos seus sonhos nos seus objetivos e que vejam que a saída é sempre coletiva assim é uma coisa que eu aprendi eu acho que individualmente a gente pode ser muito forte querer muita coisa mas sozinha a gente não consegue nada não ser que a gente seja muito nasceu com a bunda virada pra lua muito privilegiado tipo as coisas que eu conquistei politicamente nenhuma delas foi sozinha sempre foi porque tinha gente ali comigo me apoiando construindo comigo e aí se a pessoa tem sonhos tem planos sempre aposta que você precisa de uma rede que te apoie que vai junto com você se não a não ser que você seja ultra privilegiado acho que não vai dar muito certo isso não é bem um epitáfilo mas é que foi o que eu consegui pensar agora a partir das nossas conversas aqui e a terceira pergunta se você tem uma dúvida hoje em dia se você se pega pensando em alguma coisa sabe quando você está no banheiro tomando banho ou antes de dormir você dá aquela pensada em alguma coisa alguma coisa que te incomoda alguma coisa que você pensa cara sinceramente é se o problema da segurança pública no Brasil tem jeito é eu tenho ficado muito com medo também do que eu estou vendo porque a gente chegou a falar um pouco disso é uma estrutura muito profunda muito poderosa envolve muita coisa que é quase intocável e infelizmente não é assim prende todo mundo bota todo mundo na cadeia que vai resolver porque você bota um mas aí surge o outro e às vezes é dentro da própria cadeia que o crime cresce entendeu se profissionaliza então é uma coisa que eu paro e penso como é que resolve essa questão que está cada vez mais grave e que eu vejo tantas saídas fáceis populistas mas que na prática não resolvem nada obrigado demais eu que te agradeço obrigado demais obrigada mesmo vocês que estiveram aqui com a gente obrigado Jimmy obrigado eu ia falar Lene mas não é o Paquito pelo bigode aí que não planta maconha em casa de maneira alguma nem consome é o nosso como que é que falaram da Shopee o Gianzão da Shopee não não o cantor Michel Teló da Shopee Michel Teló da Shopee manda aí Paquito tem a promoção bacana do mês do consumidor eu vou ligar vocês do mês do consumidor lá da Insider que a gente está com esse cupom maravilhoso de 15% de desconto que é o Inteligência15 que pode chegar até 38% exatamente você não precisa nem lembrar do nosso cupom tá certo faz assim escaneia o QR Code que está na tela agora ou clica no link na descrição que você já vai para o site da Insider com o nosso cupom aplicado e aí você só coloca os produtos no carrinho lembrando que já tem produtos com desconto lá então eles vão com desconto já do pack ou do produto que está em produção mais esse desconto nosso se você clicar no nosso link e aí você vai somar os dois descontos vai chegar até 38% de desconto no total no seu carrinho tá certo então eu aproveitei que está da hora demais dá like nesse vídeo se inscreve no canal torna-se membro e Paquito o que o pessoal escreve nos comentários olha só eu pensei em duas coisas a primeira que eu pensei foi para a galera escrever blá 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 e a outra só que assim eu pensei que se a galera escrever blá 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 ninguém vai assistir o vídeo então a galera nos comentários antes de assistir o vídeo vai falar o que o pessoal escreve então eu pensei para a galera escrever capinha de tornozeleira então se você chegou até o final desse vídeo prove que chegou até o final escreva capinha de tornozeleira nos comentários que a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe até mais fique com Deus beijo no cotovelo e tchau e tchau